Levar você pelo mundo Te mostrar o que é bom E o que ainda pode ser Ah-ha Tô sem dinheiro Não vai ser de avião Mesmo quebrado Vou te levar no meu coração Você precisa de amor Em tudo que eu tenho Você precisa de cor Você precisa de amor Tudo que posso te dar Pânico na frente Muito boa noite Chegou a melhor parte do Céu Domingo Está no ar Mais um Pânico na Band Você precisa de amor Pânico, pânico Você precisa de cor Pânico, pânico Você precisa de amor Em tudo que eu posso te dar Pânico na Band Muito obrigado Banda Viva Noite Rapaziada que reunida Você em casa Começa agora a melhor parte da sua noite Está no ar o Pânico na Band E o que teremos no programa de hoje E aí, Emílio Sabrina Sato Tudo bom Nicole Bolls Chegou o verão As mulheres ficam bonitas Obrigada Vocês estão lindas hoje Obrigada Tudo bem com vocês? Obrigada Muito bem Muito bem Hoje você terá um programa muito especial Boa Eu já vou começar rodando uma matéria Que eu não posso perder muito tempo aqui no palco hoje Com Lengaleng e Papo Furado Nós temos muitas matérias Tem musiquinha E eu já vou começar este programa mostrando para vocês O que vai acontecer com as meninas Fizeram uma trollagem absurda japonesa Se você achou A musiquinha Se você achou o Bolinha Se você achou o Bolinha pegando fogo horrível Pode rodar por favor Veja só o que teremos hoje O pânico em toda a sua história Fez inúmeras trollagens que entraram para a lista de favoritos do Capiroto Mas na semana passada chegamos ao nível Kung Fu Samurai Faixa Preta O brasileiro médio não acreditava no que via E atendendo a pedidos vamos relembrar aquele histórico domingo em que Bolinha pegou fogo Tudo começou com nossa dupla de Sassis Apresentando a prova Gostosuras ou Travessuras Na verdade isso era só uma distração para o que realmente iria acontecer Durante a gravação a luz do set vai ficar caindo Foi o Gostosura ou o Travessuras Ah de novo irmão Que saco Cadê o Cris? Cadê? Aonde é o negócio? Quando eu sair do campo de visão delas Eu vou até aquelas salas lá Naquela sala nós temos um maquiador que já fez filmes de Hollywood Nós estamos com uma equipe de dublês Eu vou colocar uma roupa já toda esburacada Como se tivesse pegado fogo O cara vai fazer a maquiagem de mim como se eu tivesse queimado Por quê? Faremos uma explosão E aí vai vir um dublê pegando fogo E aí vão começar a gritar O Bolinha tá pegando fogo Quando? Tiver aquela fumaceira do extintor de gás carbônico Todo mundo gritando O dublê vai sair por aqui E eu entrarei aqui Já com toda a maquiagem Todo ferrado Como se tivesse sido eu que peguei fogo Várias vezes o maldito disjuntor dava problema Isso para deixar marcado na mente frágil das meninas Que no set havia um problema elétrico No encerramento da prova Bolinha deu piti e foi consertar a iluminação Onde é o negócio? Não é onde é as bolinhas Tem que ver com o cara É o quadro de luz Mostra essa bosta pra mim Veja que enquanto as gostosas reclamam Babi brinca com sua própria baba Babi, o que é isso, velho? Tá puxando umas p*** de fio de baba Babi ataca novamente Mostrando que nem piadas sabe contar Pra que eu comprei um óculos verde? Pra que você comprou um óculos verde? Pra verde melhor A partir de agora preste muita atenção Você vai ver de novo Uma das trollagens mais arriscadas Que este programa já fez Foram dias de preparo Horas de treino E uma gravação que envolveu O dublês e dezenas de profissionais de Hollywood Acompanhe Alguém tem que gritar A hora que ele entrar pegando fogo É o Bolinha, o Bolinha ajuda Mas fala que é o Bolinha Pra elas entenderem que sou eu É assustador Chama o Bolinha Viu o que tá acontecendo? Ó, filha, posso ela pegar a bolacha? Me dá lanterna Me dá lanterna Mas e aí, gente? Agora não fica aqui? Ai, que medo, viu? Voltou, voltou A pizza Fez-se a luz Que medo de vocês Que pariu, meu Peraí, peraí Que a Babi deu uma ideia boa Liga pro 190 E chama a pizza Aí Viatura traz a pizza pra gente Repare na cara de susto De Ana Paula Leme E no tombo também O que é isso? O que é isso? O que é isso? É o Bolinha! Agora anote uma coisa Ana Paula é bonitinha Mas chorando é feia pra dedéu, hein? Ajuda o cara Que pariu? Que pariu é essa, meu? Chama o cara Vem, vem, vem Vem ajudar ele Vem aqui Não 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 Vem aqui, Babi Vem aqui e me ajuda Vem aqui, vem aqui Vem aqui, Carol O cara tá no chão Não sei se ele tá vivo, velho Gente, alguém ajuda Vai lá, não sei o que fazer, meu Tô passando mal, gente Ai, eu tô passando mal Vip, vai lá Tá aqui essa Não tem sinal Não tem sinal Não tem Bicho, é um esporte Não tem sinal Não tem sinal, velho Não tem sinal Joga o cobertor nele Você vai ele pra não citar Alguém pode meter nele O desespero toma conta Todos buscam ajuda Mas apenas Babi Muniz tem a brilhante ideia De buscar um sinalizador As cenas a seguir São inéditas Veja o desespero De toda a equipe Pega a bolinha Pega Ambulência Chama a ambulância Calma, não, tá isso Não pode mexer nele Calma, não, tá isso Não, já pagou Não, já joga água nele Respira, bolinha Todo mundo fazendo Assim de trouxa Ó, olha Eu tinha bolado uns Crimi ali Que bom E a babá Você é um Alcdad Você tá muito brava Que eu te conheço Você não perdeu Eu tô na minha plena cesta Não, o corpo tá aqui Você pode usar Quando você quiser A trollagem acaba E Babi Muniz Se encarrega De finalizar a matéria Obrigada Por essa péssima Negócio de mau gosto Né E espero que tenha sido Engraçado É, pelo menos Vocês têm dado risada É, porque A gente não se divertiu não Da nossa cara Quer dizer, é nada deles Porque sempre rindo da nossa cara É isso que é pior E aposto que no começo Você vai mostrar Vocês dois Olá Estamos aqui Mais uma vez Pois é Aí você pensa Depois disso Não farão mais nada Com as gostosas do programa Você está Completamente errado Caro telespect Nós temos Várias mentes sádicas Neste humorístico Por isso Fizemos com que as meninas Tivessem mais uma semana De desespero Ah, você vai ver hoje Claro Aqui No Pânico Na parte Vocês vão ver o que aprontaram Com as nossas paniquetes Hoje aqui no Pânico Tem muita coisa legal Depois do break Você vai saber O que nós preparamos pra você Daqui a pouquinho A gente volta Vem, 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 vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Para buscar o telespectador De casa Prestar muita atenção A trollagem Que nós faremos agora Aquele negócio ali Não é aquele jogo maldito Ali, ó Gente, fala sério Tem alguém aí? Vem, vem Certo Não tem noção Do que está acontecendo Aqui no centro da cidade Zumbi UOL Que medo Ela está chorando Ai, o Jacob A japonesa Até de zumbi Ela fica linda Essa matéria Está muito bacana Tem essa matéria Muita coisa legal No Pânico hoje E, claro Nós descobrimos agora Uma bela dupla Opa Sério? Renatinha E Amanda Renatinha Renatinha Por favor, pode rodar Vamos ver Amandinha e Renatinha Roda aí E aí? Eu estou aqui com a minha amiga Que não é tão muito Minha amigão Gente Estamos aqui no Rio de Janeiro Pessoas mais sexys do mundo Estão aqui Você acha que você está abafando Do seu lado, né gata? Qualquer baranga Que faz sucesso ao meu lado Bom, eu e Renatinha Estamos aqui na cidade maravilhosa E vamos falar Com as celebridades Sobre quem é a pessoa mais sexy do Brasil Depois de mim Vai daí, Pikachu A gente veio falar De gente linda na sua festa Você tem amigo lindo Só eu que estou te estuando Então... Sim Astrid Astrid é o car... Meu nome agora é Zé Pequeno, por... Francis Montenegro Antônio Quem designou vocês para essa pauta? Alguém que é muito filho da... Eles viraram repórter É, tu está dando para quem? É o pânico Sim, mas a gente é do bem Não, mas eu me dou bem com o programa Eu acho o maior barato que vocês fazem Sem mais sexy do mundo O que que é que está acontecendo? Gente, você veio jantar? Não, eu vim no evento do... Minha gente É outra coisa Dei para outro evento? Qual é o outro evento que está tendo aí? Então, é sem mais sexy Nem sabia Por isso que eu não entendi Tanta gente aqui embaixo Vocês são muito bonitos Obrigado Obrigada, linda Quem ganhou o Big Brother Eu, graças a Deus Você é rica Não, minha linda É tudo do meu pai Dei para ele o dinheiro A Monique Evos Ficou muito triste Porque a filha dela Não deu o dinheiro para ela Da vitória da fazenda Quanto de dinheiro Ela te deu, namorada? Deu nada, não Que é isso Fala a verdade Estou brincando Isso Não é um truque Eu não sou lésbica Mas eu senti alguma coisa Entendi Deu comissão e coisa Você entrou na revista? Eu não Porque comediante não entra Tem que ser feia Para ser comediante? Não, eu acho que a gente está aí Para mudar isso Eu estou aqui Feia e comediante Você namorou nem uma pessoa feia Tipo eu? Se me apaixonasse por você Sim Beleza, zero chance Não trouxe presente Eu mando depois Diretamente para casa Que mentira Rico, não precisa de presente Ganhou tudo no Instagram Que eu já vi se fazer O permuta da camiseta É bom que você recebe Se você não gosta Você dá de presente Deixa ele falar Eu fiz a pergunta para ele Essa mulher Gente Isso é uma coisa de louco Aqui está Acura Gay Meu amor Você acha que você merecia Entrar em Três Mais Sexes? Não Que eu sou a Biba Cebola Tu olha e chora Minha perna é legal Você é muito linda Não esquece o Luiza Eu te rei, minha parceira De teatro A gente está no palco Na Oso Amor Ah, eu sou muito amiga Agora tem que ver ela no teatro Né, Krika? Fazendo a peça feia Minha perna é Você quer que me diga a song? Você quer me diga a song? Você quer me diga a song, honey? Não Let me know How you feel About the song Ok? I don't want you To come round here No more I beg you For mercy So I'll let you hear Knowing tomorrow I'm gonna wake up Missing you Wake up Missing you When the one you love Is in love with Someone else I'm gonna wake up Missing you Wake up Missing you Oh You feel the pain The song, honey It's you Anitta Meu, eu vi num programa Que você falou Que você peida Dentro da coberta Que eles falaram Que eu tinha cara De fazer isso Eu falei Que eu fazia Eu não tô nem aí, gente Você não peida? Você não peida? Eu não Passou princesa Tem um vídeo na internet Você beija quatro caras Eu vi É você? Óbvio que não, gente Você não faria isso? Não, né? Você já teve vontade? Também não Eu acho meio nojento Na verdade Muita saliva, entendeu? E o seu namoro Que o Fabio Poxa Deve tá feliz, né? Porque tava achando Que ele era gay Que eu achei bem legal Porque eu tava bem calhada Esses dias Calhada esses dias? Eu ia muito concretizar Nesse momento Eu acho que ele podia Dar em cima de mim agora Eu gosto Tá ficando magrinho O que você achou Da separação da Graça Com o Cauã? Quem? O Paulo tá me chamando Adorei a macumba Que você fez Acabou com a família Ele tem uma cara De tarado, né? Tô com medo, gente Gabi, você pode falar Com a gente rapidinho? Não posso Que eu tô correndo E quando é boinho Mas isso é um seguinte Só uma pergunta Quem é a mulher mais sexy do mundo? Ela não era a pessoa Mais descolada do Brasil Medida certa Olha só, gente Para com essa mania feia De não falar com as pessoas Cara, eu fico chateado Porque vocês são legais Ah, o meu contrato Fala que só pode Mentira, não tem Caô, né? Não exige esse contrato? Não Ou será que é porque Você é tão tosco Que não existe? O nome dele? Como é o meu nome? Diogo Você é o Diogo Novo Nogueira Tem cara Muito bem, Lu Amor, deixa eu só fazer a foto? Desculpa Ai, desculpa Me libera e vou dar Faltam dois minutos Para acabar a meia-noite Chegaria cansada Você vai virar abóbora? Obrigada Põe, fala comigo Ela vai, eu vou falar Olha como ela é Ela ia falar Muito triste É Pode crescer O estragou Meu, ela falou dois minutos Para meia-noite Fiz uma piada Eu tentei Dei um bloco Acho que você tá suada Eu tô suada? Ai, você tá suado Ai, seu idiota Ai, seu idiota Ai, não Você estragou o negócio Não, eu estraguei Gente, tem que puxar saco? Tem que puxar saco? Pronto Hoje Foi eleito Foram Putz Hoje Tá bêbado? Não, mais ou menos Volta, vai Hoje saiu o resultado Das 100 mais sexes do Brasil Do mundo Você foi citada? Foi Ai, como que é uma pós-adolescente Já ser considerada? Viu só, gente? Ai, eu fico muito feliz, né? A Renata também tá Mas eu prefiro muito seu estilo Mulher rica Com foco Não uma pessoa que se veste com essa saia de bandagem Ela tá complicando com você Ela tá Exatamente isso É só porque ela é coitada Você seria amiga dela? Por que não? Porque ela é errada Olha a roupa Você também é gata Mas não está na lista das mais sexes É, sinto muito, fofa Você fica dependendo dela Eu defendo... É, nóis Tá no roteiro que a Renata tem cara de cavalo Eu tenho cara de quê? Eu que tenho fama de ter cara de cavalo, né? Por causa desse nariz horroroso De onde que ela tá vindo, né? Olhei num ovo que fala Que raiva Não sei que posição eu tô São seis, você não sabe qual é o número É isso? Não sabe nem contar até quatro É um jegue Eu não acho legal dividir uma lista com essa pessoa Olha só que invejosa, horrorosa Amor gata Não, ridícula, mal vixosa Pode parar com isso que ela é minha amiga, meu amor Que amiga? Qual é o seu nome? Beleza Sorria pra vida Depressão, tá tomando remédio Eu tô horrível Mas é boa, gente Vamos dizer quem merece Quem você acha a mais sexy do Brasil? Ai, eu queria dizer que tem várias Cite 19 Pode? 19 Pra mim é muito relativo Porque a sexualidade tá em outro lugar Ah, eu sei que lugar tá Você, né, moço? A Eve possui uma sexualidade absurda Quem é a mais sexy do mundo pra você? Gisele Bündchen Gina Roberts Angelina Jolie Eu acho que Angelina Jolie Fernanda Lima Mas ela é muito magra, não é sexy? Ah, eu gosto Anorexia na adolescência até quando? A Paola Oliveira foi eleita mais sexy do mundo Sexy não quer dizer só ter aquele corpo Viu, Renata? Mas eu não acho isso Eu acho que sexy é uma atitude, né, gente? Atitude Coisa que você não tem A Renata, ela beira a gordice É engraçado, né? A pessoa recalcada que não tem bunda Aí ela pega e fala assim Olha, ela tá gordinha Por quê? Por quê? Por quê, né? Olha a gente tá a gordice da pessoa Fica fazendo propaganda de você agora Falando que você toma de depressivo Que você é maluca Que você é neurótica Eu sou psycho killer Além de invejosa, ela é psicopata e suicida Em um mundo em que vivemos com Anitta Uma grande piriguete Como você e uma moça de família se comportam? Maravilhosamente bem Eu amo você que você é toda certinha Tô mineira, gente Mineiro come quietinha, escondidinha Minha mãe é mineira Mas a minha mãe não comeu ninguém escondidinho, não Todo bebê é bom, né? Um pouquinho Ah, sabia Você é tão bonita Obrigado, Novais Você tá empatando, né? Tá, desculpa, eu vou entrar Eu amo ele Gente, acabou Eu tô legal Entra pra quê? Obrigada O que você acha, gente? Sair conversando Ah, eu imaginei que esse momento pudesse chegar Você falar Pô, Marcelo, eu gosto disso Eu gosto Eu gosto Momento histórico, momento ego Agora Só eu e Sabrina Sato comparecemos em Marcelo Novais Tchau, gente Ai, meu Deus Marcelo Novais Sente o brilho no meu olhar Estou muito emocionada Obrigada por tudo Marcelo Novais Me chamou no WhatsApp Ai, gente, eu tô apaixonada Você tem... Você tem... E de vez em São Tem que comer... Cala a boca, cala a boca Você tem que ensinar humor pra pessoa A pessoa não consegue Daí fica o quê? É um monte de treta E eu não aguento mais você Gata Vamos fazer o seguinte Deixa eu te vestir da próxima vez que a gente vier Não, eu... Aí você vem desse jeito nude A cor da pele é igual a do vestido Que é igual a do sapato Tá, tá bom, tá bom Muito longo esse encerramento E para de se mover dessa maneira ridícula Para Tenho nojo Não, 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 tchau Até semana que vem Eu já fiz o final Mais uma prova sensacional Vamos lá Vai, Ana, vai, Ana A Dani já mordeu uma Fabinho começou bem Fabinho tá... Não, perdeu, perdeu Pode, pode, pode Renata na frente É Renata, ele tá na frente Atenção Esse é um clássico aqui do Pânico A grande prova das lulas hoje aqui no Pânico Por favor, Carioca Pode me ceder o cinturão Opa O cinturão está em jogo, senhoras e senhores Pode rodar E daqui a pouquinho a gente volta pra conversar Por favor Seis semanas se passaram Desde o primeiro combate entre as facções do programa De um lado, Guilherme de Abreu Santana De outro, Eduardo Fonstablish Onde vamos parar, querido telespectador? Toda a equipe está dividida Os fãs divididos desesperados Todos cobrando um final feliz E até um certo personagem Tomara que semana que vem O Emílio pare com essa p*** Que tá realmente cansativo Tô bastante cansado Não queriam treta? Você não gosta de sangue e suor? A televisão não se espalda na desgraça alheia? Então agora, chupa mundo A competição continua Quem deve ser o dono do cinturão do humor? Vamos relembrar o último confronto semana passada Todo mundo reunido pra melhor parte do seu domingo ao vivo Sabrina Sato, recém-chegada de uma rapidinha Nem conseguiu secar os cabelos Sabrina estava com o namorado Você já conhece o Chá da Tarde? Todo mundo conhece Sério? Ela foi, não deu tempo Ela veio direto Ela veio com o cabelo molhado Que sabe como é que é, né? É o amor, né, japonês? É verdade De cara, Guilherme Santana encheu seu gogó Para dizer que seria Tentra! Rumo ao Tentra! Rumo ao Tentra, vamos ganhar! Antref, tanto Um mistério pairava Onde estaria Eduard Stablish? Tem uma informação que o Edu Stablish não apareceu Se ele não vier, vai perder por W.O. E Edu não foi o único que sumiu O cinturão do humor também O programa segue Eis que Eduard Stablish Sem nenhuma justificativa Surge no palco Eduard Stablish chegou E temos um grande problema E o pior Além de se atrasar Eduardo esquece o cinturão Sabe-se lá onde Eduard Stablish esqueceu o cinturão do humor Então hoje E aí? Nós não temos o cinturão aqui Mas nós vamos fazer a disputa do mesmo jeito Você me perdoa Não sei se o público vai pensar Não, não sei Mas de qualquer maneira Se não me perdoarem Eu vou ficar mais uma semana A produção teve que acordar A costureira Para pedir outro cinturão A Anitta trouxe o cinturão É isso? Quem? A cantora Olha, o nosso cinturão Não, parece Parece que a cantora Anitta Ai que tudo Fazendo um cinturão Ervilho aperta o start E começa a batalha da noite Primeiro O trailer de mais um show do Poderoso Impoderoso Impoderoso Depois Depois é a vez do trailer do novo quadro do Penapolense Senhoras e senhores Está no ar A Amtigui A votação é aberta Você já pode votar a partir de agora E vai até meia noite Finalmente os quadros são exibidos Para conseguir o voto de vocês E mostrar que eu sou maluco Vou tatuar a palavra perna no meu braço E tatuar a palavra braço na minha perna Só para me confundir E agora na Amtigui Beija sapo Não é esse sapo de pelúcia não Tem outro sapo aí para você beijar Como sempre Marquito Surita faz aquela boca diurna Bola quem ganha? Pergunta mais pesta Poderoso ou Amtigui? Poderoso O que você vota a japonesa? Poderoso O que vocês votam? Poderoso ou Amtigui? Amtigui Poderoso ou Amtigui? Chega a hora do resultado Será que Eduardo e Carioca ganhariam pela terceira vez? Ou Gui voltaria a possuir o cinturão? Eduardo e Carioca empatam com Gui Santana Foi um banho Sim, caros telespectadores Com o triplo dos votos Esse cinturão Vai para Poderoso Castilha O show do Poderoso ganhou pela terceira vez consecutiva Mostrando os mamilos O programa acaba Mas atenção Atenção não E hoje Nossos soldados se preparam para mais uma batalha A disputa está no empate Em quem você aposta? Gui ou Edu? E Carioca? Não perca por nada Os competidores prometem atrações espetaculares para hoje É daqui a pouco Aqui no Amigo Você já tem torcida aí? Já tem torcida? Todo mundo já está aí com seus times? Quem leva hoje? O Gui ou o Edu? Eu vi hoje Guilherme Santana Guilherme Santana Deixa o Gui um pouco Olha O Gui Só um segundo Senhoras e senhores telespectadores Só um segundo Precisamos silêncio agora Neste coliseu do humor Guilherme Santana Você conta hoje Com reforço de peso no seu quadro Reforço de peso Daqui a pouquinho Você vai saber Eduardo Stablish É o Poderoso O Poderoso volta hoje? Vamos lá Vamos tentar Então vamos assistir agora Querido telespectador Para você fazer a primeira análise O trailer Do que Poderoso vai apresentar No programa de hoje Vai daí Vamos lá Com o triplo dos votos Que esse cinturão aqui Vai para Poderoso da Siga Eu gostei porque o programa tá legal Tá cada vez Você já teve alguma Alguma desilusor morosa? Responde Esse é o Poderoso Que tá de volta com seu talk show Todo mundo já conhece o Poderoso É o cara do mais ou menos Temos uma torcida forte ali Temos uma calavana Temos uma calavana Virando Santana É o desespero É o desespero Pela vitória Ai que tudo O Gui O Gui O Guilherme Gente Veio a torcida de penápolis Ele paga Ele paga É penapolenses? São penapolenses? Caravana de penápolis Caravana de penápolis O Gui O Gui Pera aí Só um segundo Só um segundo O que você preparou hoje Pra desbancar Tá 3x3 3x3 O que você preparou hoje Pra desbancar O Poderoso? Eu vim com um personagem Que eu tava segurando aí Um tempo Aproveitando esse momento Que foi finados Ontem Então Mais uma vez Com nostalgia Tem aí um programa Do Zacarias Então vamos ver Zacachou Hashtag Zacachou Pode rodar Zacachou Ais 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vá votar agora. Você prefere quem? Você prefere o Poderoso? Então você entra no site. Nós temos um site, que é o site da Skol, que está fornecendo para a gente, está hospedando lá essa votação. É skol.com.br barra pânico. Lá você escolhe ou o Poderoso ou Zaca Show. A votação começou agora e vai até a meia-noite. Meia-noite é o horário final. Galera, é o seguinte, vocês estão ligados na última novidade? É o novo Firefox que chegou na Vivo. Mas é só na Vivo, tá legal? Um smartphone inteligente que muda conforme seus interesses. A cada busca, ele muda na hora acompanhando você. Não é isso, Carioca? Não precisa mais ficar meia hora procurando um app. É só buscar que o Firefox se adapta com você. Quer ver? A bola chega e reboletar. É o seguinte, o que você mais busca no seu smartphone, reboletar? Não precisa nem dizer, né, Emílio? Comida. Olha aí, ó. Comida. Vocês acham que eu só penso em comida, mas eu tenho outros interesses, como, por exemplo, futebol. Olha lá, comida, ó. Olha, tudo no celular muda conforme os interesses do bola, não é isso, bola? É isso aí, ó, videogame também, tá? Comida. Videogame. Videogame aqui, ó. Videogame. Bacana e comida. Ah, mas falei. Ele pensa em várias coisas, mas sempre volta na comida. É isso aí, gente. Firefox é só na Vivo. E você ainda pode aproveitar tudo isso com smartphones LG. Sabe quanto? Apenas R$ 99,00. Firefox. Você muda, ele também. Firefox. Impressionante. Bom, é o seguinte, deixa eu contar a história. Essa história desse cara é muito bacana. É o seguinte. É verdade. Tem um cara, ele é brasileiro, ele tentou fazer um monte de coisa aqui no Brasil, depois ele mudou para os Estados Unidos com a cara e com a coragem. Ele morava no Central Park, que é uma praça que tem lá em Nova York. Morava na rua. E de repente, morava na rua, o cara não tinha grana, não tinha nada. Só um segundinho. E é o seguinte, esse cara aí, ele fez uma bolsa. E essa bolsa, nos anos 80, foi sucesso no mundo inteiro esse negócio, não é isso? É isso mesmo. Aí depois ele abandonou tudo. Ele largou tudo, viajou o mundo inteiro. É uma história muito doida. É uma história muito maluca. Presta atenção na história desse cara aí, ó. Roda aí. Sabrina Sabe foi conversar com ele. Oi, gente. Vocês vão conhecer uma história muito interessante, com um cara que ele já foi até morador de rua em Nova York. E hoje em dia, ele é um designer de bolsas famoso. Vocês vão conhecer a história dele, que é uma história de superação, uma história de vida. Vamos conhecer? Roberto Vascon. Vem comigo. Roberto, o prazer é meu. Eu li muito da sua vida. Eu achei muito interessante. É uma história única, né? Eu acho que é única, sim. Eu acho que eu fui um cara abençoado, por Deus demais. Caramba, o calor. É um calor que eu tô. Aí, em BH não tá tão calor, né? Agora a gente veio pra cá. Com a dor que tá me dando. Eita, nóis. É hoje. É hoje, né? Aqui você nasceu, é isso? Eu nasci aqui, nesse barracão Raposos. Raposos. Raposos Minas Gerais. Eu saí daqui com 12 anos, quando meu pai morreu, né, Sabrina. Fui morar em Belo Horizonte. Depois fui tentar minha vida, minha carreira de artista do Rio de Janeiro, que deu tudo pra trás. E aí, um dia, resolvi pegar um avião aí pra Nova York e falei, eu vou tentar a vida lá. Eu não tinha grana, não tinha dinheiro, não sabia inglês, não sabia nada. Bem-vindo ao meu castelo, né? Que isso era o meu castelo, cara. Foi aqui que tudo começou? Foi, aqui tudo começou. A história é louquíssima. Meu pai tava preso, ele tinha tido uma briga. E a minha mãe teve as dores de parto dentro da delegacia. O delegado, cara, soltou meu pai, que viu a minha mãe naquela condição. O delegado falou pro meu pai, esse garoto veio iluminado e veio te trazer sorte. E aí, aqui, cara, foi osso, foi osso, foi osso. Você morava aqui com quem? Eu morava eu, meu pai, minha mãe e meus quatro irmãos. Você, sua mãe, seu pai e quatro irmãos aqui nesse quadradinho? Nesse quadradinho aqui. Mas tem uma coisa, Sabrina. Isso aqui pra mim, cara, era o meu castelo. Era o que eu podia ter naquela época. E um dia decidi, falei, cara, eu vou embora do Brasil. A minha vontade, cara, era poder dar à minha mãe, que me deu tudo, que me deu o meu caráter, que me deu a minha vida, né, que me convidou pra esse mundo, foi pela minha mãe. Eu queria dar à minha mãe uma condição mais digna, né, de vida. E era muito louco, porque eu fui dormir na rua, fui dormir no parquinho do Central Park. Ah, você chegou lá e você não tinha pra onde ir? Não, não tinha nada. Em Nova York eu era um... E você não falava inglês? Nada, absolutamente nada. Cada história que você conta, de cada episódiozinho, às vezes triste da sua vida, você conta de uma forma muito alegre. Eu quero saber a história que você sonhou que você fazia bolsas. É o seguinte, dormi, nesse dia eu tava muito frio, cara. Eu tava assim, desesperado, de frio, tava me dando hipotermia no braço e tal. E aí, Sabrina, eu dormi e sonhei que milhares de passarinhos chegavam numa árvore onde eu deitava debaixo dessa árvore, o banquinho era debaixo. Aí os passarinhos chegavam e eu balançava o tronco, cara, dessa árvore gigantesca. Em vez de voar pássaro, voavam bolsas com asas e brincavam comigo. Elas vinham assim, no meu rosto, brincando. Eu tinha catado latinha na rua e juntei 80 dólares. E com isso, eu comprei uma pele de couro, comprei tesoura, linha, agulha, furei o couro toda a mão, fiz 12 bolsinhas. Você já tinha feito bolsa? Você sabia fazer bolsa? Não, eu não sabia. Quantas bolsas já vendeu até hoje? Você tem noção disso? Nos Estados Unidos, eu fazia 2 mil bolsas por semana, eram 8 mil bolsas por mês. E eu fiquei lá 27 anos. Vamos fazer as contas aí. É bolsa que não acaba mais, né? A gente vai lá pra sua fábrica em Belo Horizonte agora. E a gente vai continuar a nossa história lá. Vamos lá, vamos lá. Aqui é meu outro castelo, Sabrina. Queria te mostrar o que é meu carro-chefe na minha coleção. É a bolsa que eu sonhei. Você segurar o outro lado aí do bolso, ela meio que flutua, sabe? Quem foi a jornalista do New York Times? Você comprou o couro? Eu comprei uma pele de couro, fiz 12 bolsas, Sabrina, a mão. Essa moça parou e começou a conversar comigo. Falou que as bolsas lindas são italianas. Eu falei, não, eu que fiz. Ela falou, o que você que fez? Começou a conversar e me perguntar que faculdade de moda que eu fui. Falei, cara, eu sou super pobre, nasci no interior do Brasil. Tô aqui tentando juntar... Você sabia que ela era jornalista do New York Times? Não, não tinha a menor ideia. Até falei pra ela assim, falei, ó, você tá me perguntando muita coisa. Tá me atrapalhando vender as bolsas. Ela falou, e se eu comprar as 12? Eu falei, eu converso com você até amanhã de manhã. Aí ela comprou. Ela só falou pra mim assim, olha, pega esse dinheiro, reinvista ele. E na sexta-feira eu quero te ver. Lá no meu escritório tem muita mulher e eu vou vender todas as suas bolsas. E lá tava escrito The New York Times. Era o maior jornal do mundo. Como que ela chama a jornalista? Nem assim. Então ela publicou a sua matéria. E ela escreveu o que nessa matéria? Que eu fazia mágica com as mãos e que eu tinha uma energia positiva muito grande. No outro dia eu acordei, minha cara tava estampada em todo mundo da jornal. E eu fiquei assim, meio que rico naquele dia. E aí você começou? Aí eu saí do parque, fui dormir num hotel, cara. Tomei banho, durante quatro horas eu tomei um banho. Porque era o primeiro banho em quatro meses que eu tava tomando. Aí de repente, cara, eu senti que eu não tinha amigos. Tava estindo louco por dentro. E falei, quer saber? Viajei 128 países. E cada país que eu fui, eu deixei uma marca. Quanto tempo viajando? Ficou muito pouco tempo, fiquei só cinco anos. Aí o dinheiro acabou. E voltou pra onde? Voltei a dormir no banquinho do centro do parque. Mas eu tava muito feliz. Deitei no banquinho e conversei com Deus. Falei, cara, devolvi tudo que eu tinha. Não tenho mais um centavo, não consigo tomar café da manhã a manhã. Mas é que eu sei onde tem latinha, eu vou catar de novo. E conversei a catar latinha de novo. Quinze dias depois, uma jornalista me viu sentado. Falou, não, você parece aquele cara famoso, aquele designer internacional, Roberto Vascon. Eu falei, eu sou ele. Ela falou, ah, conta a outra, né, cara? O cara é poderosé, irmão. Eu falei, não, eu sou ele. Eu devolvi pra Deus tudo que eu tinha. Como assim? Você é louco? Falei, não, eu sou consciente. Que nada é meu, cara. Ela foi e falou, me dá essa história. Eu falei, pode vender, o dia que você quiser. E vendeu por uma grana muito boa, pra um jornal famoso de Nova York. E aí o mágico do couro, o mago das bolsas, voltou pra Nova York e reabri a loja sete dias depois. E eu tinha muita saudade. Minha velhinha aqui, minha mãe, cara, que era a paixão da minha vida. Ela tava com 80 anos. Eu falei, tá na hora de eu ficar perto da minha mãe. Infelizmente, cara, a minha despediu de mim e foi embora há dois anos. E tem sido muito difícil a minha vinda ao Brasil com essa... com a falta agora dela. Mas eu tenho certeza, cara, que ela te mandou aqui. Falou que a bolsa fala muito da mulher, né? A bolsa fala tudo da mulher. A Fátima Bernardes imaginava que ela usava uma bolsa mais discreta. A Fátima pode tudo. Essa bolsa da Lady Gaga, você gosta? Péssimo. Você não coloca uma bolsa em você que vai chamar mais atenção do que as suas curvas femininas. A Ivete aqui, ó. Linda, a bolsa tá super legal. Aqui, a bolsa da Regina Cazé. Eu não usaria, Regina, essa bolsa com essa roupa que você tá. Tá muita informação. Angelina Jolie. Uma mulher dessa não erra nunca. Essa semana começa a Semana de Moda, o São Paulo Fashion Week. Você já foi pra Semana de Moda de São Paulo? Você tem vontade de ir? Sou louco pra ir no São Paulo Fashion Week. Eu era convidado pras primeiras filas de todos os estilos de Paris, de Nova York e no Brasil. Ninguém me convida. Eu adoraria ir, claro que eu adoraria. Então, nós do Pânico na Band, estamos aqui hoje te fazendo convite pra você ir com a gente. Vou adorar, cara. Assisti o desfile. Você adora? Vai comigo? Vamos agora. Então vamos, Roberto Vascon. Roberto, chegamos no desfile do Reinaldo Lourenço. Tá preparado? Muito. Cara, se eu sentar naquela primeira fila, eu já fiz meus sonhos. Então vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos que a gente tá atrasado. Vocês fizeram todas as fashion, uma fashion week. Da onde? Sou de Santa Catarina. Vocês usam bolsa, gostam de bolsa? Não dá pra sair sem bolsa. Quanto que você pagaria nessa bolsa? Ela parece muito bem feita, o acabamento dela é muito bonito. Cor de vaca mesmo, cor de boi. E eu estampo ele pra ficar igual um crocogilo. Eu acho que 1.800, 2.000 reais é o preço da bolsa. 1.800, 1.900? Pode colocar uns 3.000 reais aí, hein? 2.000? Essa bolsa não atacada é 400 reais. E na loja ela custa exatamente 1.800, 1.900 reais. Aê! Agora que eu acertei, eu levo a bolsa, né? Muito obrigada, Reinaldo. Deixa a gente gravar o desfile. Pela primeira vez no Pânico, na Band, a gente vai mostrar seu desfile. Eu tô hoje apresentando aqui o Roberto Vascon. Eu já fiquei sabendo de você. Eu lembro de você. Ele falou assim pra mim, eu já fui pra semana de moda de tudo quanto é lugar. Tenho um sonho de conhecer a São Paulo Fashion Week. Você vê lá. Sonho realizado. Eu sou um daqui, que ótimo. Quem não conhece a história de Roberto Vascon? Dormiu no Centroparque, passou muito frio. Por que que você foi dormir em Nova York? Era melhor dormir lá na época, Lívia, do que no Rio de Janeiro, onde eu morava. Esse homem bombou nos Estados Unidos. Quem já usou sua bolsa? Madonna, Beyoncé, Alita Franco, Tendi Lopo. Está aí, Gabi, em 14.000 matérias fora do Brasil. Só que meu povo não me conhecia. Então, há dois anos atrás, eu resolvi vir pro Brasil. O primeiro dinheiro que ele ganhou nos Estados Unidos, com as bolsas, ele pegou e ficou sete anos viajando, porque ele falou que precisava de cultura. O que um estilista precisa. Ele se alimenta de ideias. Quando você viaja, você tem a cultura. É mais fácil pra você criar. Hoje, quando eu crio, eu crio assim, pensando o que eu vi no Afeganistão, o que eu vi na Índia, o que eu vi em Lóndega. Patrimônio maior que esse, você não vai ter. Não tem dinheiro que pague. Mas melhor investir nisso, do que ficar com dinheiro no bolso, tomando um champanhe mais caro. Você gastou tudo? É isso? Eu doei tudo. Pra quem? Doei pra pessoas que não têm esse contato que eu tenho com Deus, cara. Que ele me devolve, ele me empresta. E eu sempre falei isso pra ele. Falei, ah, me empresta que eu doei. Paulo Borges, uma lenda do Fashion Week. Qual é a dica que você dá pra ele, que tá recomeçando em Belo Horizonte? Fazer um contato comercial pra distribuir o produto dele. Eu acho que talvez a gente tenha que arrumar um churrum, até posso indicar algum. Muito mais difícil hoje driblar todo esse mercado, uma vez que todo mundo tá bebendo da mesma água, né? O sapato é igual há 23 anos. Eu acho que ele tem que manter o DNA dele pra ser reconhecível. Você tem que pensar no desejo da mulher. Sem snobismo, sacar qual é o produto que é legal pra essa pessoa. Porque o produto é legal, é bacana. Se ele fez isso sozinho, ele vai entender qual é o novo lugar dele. Já morou no Central Park, já passou por tanta coisa na vida. Amor, é só você vir que a gente tá louca pelas suas bolsas. Para o teu patrimônio, é teu, você vai fazer bolsas mais lindas agora. Se você não tem ainda contatos comerciais, eu vou te dar todos. Porque são os contatos que fazem, né? Meu primeiro conselho pra você é que a Sabrina use sua bolsa. Vai sair em todo lugar. Eu ia falar a mesma coisa. A oportunidade que você tá tendo aqui, o Pânico tá te dando. Tá começando alguma mídia legal, já tá aqui no Pânico com Sabrina. Tudo vai dar certo. Eu trouxe um presente pro Reinaldo. Ah, você trouxe um presente pro Reinaldo. Esse aqui é todo mundo. Tchau. Tô louco, cara. Vou acreditar pro mundo. Que gostosa ter uma bolsa amiga. Cabe a nós ter coragem, ter o verbo querer na frente de tudo. E não atropelar a vida, deixar a vida te levar. É nós que somos capazes de colorir o nosso destino, cara. Em vez de voar pássaro, voavam bolsas com asas e brincavam comigo. É muito Gabriel Marantz essa bolsa. Ainda mais vermelha, assim. Então vamos encerrar essa matéria aqui maravilhosa do Roberto Vascov no Fashion Week. Pode encerrar com você cantando, Gabriel. Vamos fazer aquela brincadeira boba. Isso aqui é meu coroa. Quero que você adivinhe essa música aqui. Ela chegou lá em casa, pediu um copo de suco. Oi, vai rolar vucu-vucu. Isso é muito chato. Quem é você? Beleza. Lógico. Não tem problema. Tá certo. Pode deixar. Pode deixar que eu vou passar na metade e eu já compro. Ai, que tudo fresco. Como é que você consegue sinal aqui dentro do estúdio e fazer ligação? É pela internet, sua jegue. Você não conhece o Line? Eu conheço o Line, mas eu não sabia que dava pra fazer ligação. Pra mim era só mensagem, mandar mensagem. Claro que dá. Claro que não. A Sabrina já mencionou na semana passada. Eu tô adorando, ó. Com o Line dá pra ligar e fazer chamadas de vídeo de graça pra todos os contados que você tem no Line e também pro mundo inteiro. Se você quiser fazer ligação pro mundo, de qualquer aparelho que tenha o aplicativo instalado, ou no celular, no tablet, no computador, dá só uma olhada, ó, tá? É sensacional. Ai, que tudo bem. Eu quero. Você viu só que bacana? Tá todo mundo se ligando no Line, que é totalmente gratuito, tá legal? Com ele, você envia mensagens e faz ligações e chamadas de vídeo de graça. E além de falar de graça, o Line tem milhares de stickers bem humorados pra dar um estilo bem bacana nas suas mensagens. Então, faça o download gratuito e comece a usar os stickers do Line. Fale menos e Line mais. Senhoras e senhores, a grande votação continua. Daqui a pouquinho, depois dos comerciais, nós já vamos mostrar os quadros pra vocês. Quem vence hoje, japonesa? Faça suas apostas. Eu quis assistir pra poder escolher. Ai, não vi. Daqui a pouquinho, você vai saber quem ganha. Se você quiser votar no Poderoso, entre no site skol.com.br barra pânico. E curta o Poderoso. Zaca Show é a novidade de Guilherme Santana. www.skol.com.br barra pânico. Dê o ok lá. O curta o Zaca Show. Depois do break, nós vamos ver quem fica com o Cinturão do Humor. O Cinturão do Humor. Luzo! Do pânico todo domingo. Vem! Vou! Gastei mais de um milhão com as vagabundas por aí. E o quê? Pra te ver sorrir. Gaste até tudo logo outra vez. O senhor tá feliz de estar aqui no meu programa? De quem é essa linguiça? Essa linguiça é minha. Toma, toma, toma. Toma, toma. Daqui a pouquinho. Então é o seguinte, galera. Você é uma pessoa rápida, esperta, ligadona e antenada. Com certeza você já começou a se preparar para o verão. Agora deixa eu dar uma dica muito bacana. Vai correndo pra Riachuelo e mergulhe na coleção Alto Verão. Você vai arrasar em qualquer praia do planeta. E falando em praia, que tal essa que a gente vai mostrar agora? Por favor, roda aí. Riachuelo apresenta a coleção Verão México. Riachuelo, patrocinador oficial da moda. É isso aí, Los Cabos do México foi o lugar que a Riachuelo escolheu pra te mostrar a nova coleção. Fechou? Todo mundo lá? Então corre pra Riachuelo. Riachuelo, patrocinador oficial da moda com preço justo. Muito bem. Nós continuamos em busca dos buracos, porque o IPTU já aumentou. Quem mora em São Paulo agora vai pagar um absurdo de IPTU. Mas os buracos estão aí. E hoje nós temos a presença do dono do campo de golfe. Opa! Que é um senhor prefeito dessa cidade. Vamos então acompanhar o troféu Fernando Haddad de golfe. Câmara dos vereadores da cidade de São Paulo. Cidade que tem o maior campo de golfe aberto do mundo. Vários profissionais desse esporte já praticaram a modalidade aqui pela cidade. Mas eu acho que esse torneio está com os dias contados, meu velho. Porque nessa semana foi votado em definitivo aqui o aumento do IPTU na cidade de São Paulo. IPT nunca mais pra vocês. Vocês não valem nada. Estou trabalhando, estou de sapato. Porque os buracos aqui, com o salto, haja sapateiro. Eu tenho certeza absoluta que não vai sobrar um buraco pra gente jogar golfe nessa cidade. E como estamos chegando no final desse torneio, eu gostaria de convidar uma pessoa pra última etapa do nosso campeonato. O nosso querido prefeito Fernando Haddad. E entregar esse belo troféu, o taco de ouro. Enquanto não encontramos o prefeito Fernando Haddad. Vamos continuar fiscalizando pela região da Vila Mariana. Rua Jasmin com a Rua das Rosas. Será que esse buraco continua aberto? Ou será que podemos riscá-lo do nosso campo de golfe? Vamos dar uma ligada então na subprefeitura. Vou falar com o supervisor. O supervisor falou que foi feito, tá bom? Perfeito, brigadão, viu? Aqui está um belo remendo. Buraco tapado aqui na região da Vila Mariana. Estamos agora na região do Ipiranga. A gente está ligando pra saber sobre dois buracos que nós filmamos na semana passada. E as concessionárias já taparam a sola. Rua Vergueiro. Vamos ver se aquele buraco gigantesco, que estava cheio de entulho e água, já foi tapado ou não. Buraco tapado, senhoras e senhores. Próximo buraco agora. Proximidades aqui do Museu do Ipiranga. Será que esse buraco foi tapado e toda a irregularidade que tinha aqui na rua? Vamos descobrir agora. Buraco tapado. Não temos mais desníveis aqui nesse pedaço da rua. Esquina da rua Oscar Freire com a Peixoto Gomidi. No dia 25 teria sido realizado o serviço tapa buraco. Está aqui, ó. Continua da mesma maneira o buraco aqui. A cada canto que você vai, a cada esquina, a cada bairro, os buracos são infinitos. Rua Caio Prado. Esquina com a consolação. Vamos jogar um golfe. Eu vou tentar aqui o meu jeito. Minha primeira tacada aqui nos buracos de São Paulo foi quase. O senhor prefeito Fernando Haddad está aqui. Estamos esperando você. Estou tentando encontrar o Fernando Haddad aqui na prefeitura. Boa sorte. Torço por você, boa sorte. O que você achou do aumento do IPTU? Foi justo? Ah, não sei te responder mesmo, viu? Eu gostaria que o IPTU fosse proporcional à renda das pessoas. Ou seja, quase de graça nas favelas e bem mais caro nas áreas mais nobres. E as manifestações, continua indo? Levando, né, umas porradas aí na rua. Avenida Paulista, próximo ao Vão Livre do MASP. Começando agora uma concentração aqui que deve culminar daqui a pouco numa manifestação contra o aumento em definitivo do IPTU. Olha isso. Quanta viatura tem aqui posicionada na Avenida Paulista. O pânico mostrando o exato momento em que a avenida começa a ser fechada. Olha os carros passando por cima aqui, ó. O pessoal vai subindo por cima mesmo pra voltar. Vamos acompanhar, ver qual vai ser o procedimento da polícia. Acho que, pelo que eu tô percebendo, eles tão só acompanhando os manifestantes. No momento em que a manifestação chega aqui, a rua do prefeito Haddad, a polícia fica mais esperta. Agora o batalhão ali da polícia fazendo uma barreira pros repórteres. Segundo o policial ali, é apenas uma abordagem de rotina. Começa a discussão agora entre a imprensa e o pessoal da manifestação. Vamos falar o que tá acontecendo, eu vim cobrir a matéria, entendeu? Só isso. Ah, mas vai manipular, João, de novo. Como manipular? O que que eu manipulei? Manipula. Eu tô relatando um fato. Olha aqui, ó. O mesmo grupo. Mas não tem nada a ver, vocês tão me julgando, vocês não me conhecem. Eu manipulei vocês? Não, eu manipulei. Eu tô manipulando vocês? Eu me refiro a sua empresa. Eu tô falando de mim. Desculpa, vocês tão errados. Agora, se você cometer um crime, eu vou culpar todo mundo aqui? Dependendo a mim. A Globo sim. A Globo é a culpa. Desculpa. Eu tenho verdade pra trabalhar. Desculpa, eu não tô tocando você. Você sabe o meu trabalho que eu faço? Não, eu não quero conhecer. Não me importa. Então você não é democrática, desculpa. Eu sou democrática, até o momento. Se a mim não for democrática, a gente vira democrática com vocês. Vocês tão julgando errado. Não, não é julgando. Eu acho que tá. Isso não é democrático. Eu tô assim igual a mídia. A mídia não cumpre os manifestantes. Eu tô com poderes de Globo. Isso não é democrático. Ei, Haddad, abaixe o IPTU. Existe uma lei em que é proibido fazer barulho a partir das dez e meia da noite. Então o pessoal tá respeitando isso daí. Cada um tá indo pro seu canto. A manifestação hoje foi pacífica na frente da casa do prefeito. O prefeito Fernando Haddad está aqui na Rede Bandeirantes para uma entrevista aqui no programa de rádio. Esperamos aqui na porta pra entregar a ele o taquinho de ouro e convidá-lo para uma partida de golfe. Comentem o que o nosso prefeito Fernando Haddad passa aqui pela Bandeirantes. Tudo bom, seu prefeito? Pode fazer uma perguntinha aqui? Eu já respondi tantas aqui. Gente, cheque do pânico na Band. Nós estamos com um torneio que eu não sei se o senhor conhece, que é o torneio Fernando Haddad de golfe. Não conheço. Não conhece? Não. Então mostra mais um pedacinho pro prefeito assistir. Faz uma cara que finge que você assistiu. O torneio Fernando Haddad de golfe é disputado nas vias públicas de São Paulo, nos buracos que temos aqui na cidade. Os buracos que temos aqui nas ruas. A gente trouxe até aqui o buracômetro do Band News, que aponta todos os buracos que nós temos aqui na cidade de São Paulo. E a gente está preocupado que eu acho que esse torneio agora vai acabar, porque com o aumento do IPTU, acho que vai dar pra tapar todos os buracos da cidade, ou não? Olha, a cidade não tem só buracos no asfalto, não. Tem muitos buracos que vão ser tapados. Nós estamos tapando, por exemplo, o buraco da corrupção. Você está informado que ontem foram presos quatro pessoas que estavam destruindo as finanças do município. Durante cinco anos fizeram os maiores desmandos na cidade e agora estão respondendo perante a justiça. Eu acho que esse aí é o pior. É o buraco ético, a falta de compromisso com a cidade, a falta de respeito com o cidadão. Eu acho que com tudo que nós estamos fazendo, repactuando o contrato, renegociando a dívida com a União, exigindo o sacrifício do fornecedor da Prefeitura, pedindo o apoio do contribuinte, eu acho que é uma operação que pode funcionar para a gente resgatar os investimentos na cidade. A cidade está muito esburacada, então eu queria te dar de presente aqui o nosso taquinho de ouro aqui. Isso é o do golfe? Do golfe. Eu não sei jogar. Temos aqui dois tacos de golfe aqui. É isso que eu pareço. Mas ajuda a tapar os outros que são mais importantes. Mas esses também são, né, prefeito? A gente está falando sobre um problema só agora. Mas noticia também os outros que estão sendo tapados. Porque é tapando os outros que nós vamos tapar esses. Obrigado. Muito bem. Entregue aqui para o prefeito Fernando Haddad o taquinho de ouro de golfe. Então o convite está feito para a disputa do torneio de golfe Fernando Haddad. A última etapa com o nosso prefeito. Pânico na Band. Torneio Fernando Haddad de golfe. Até a próxima. Faremos uma trollagem com o Babi Muniz. O nosso alvo principal sempre. É uma trollagem muito complexa. O que vai acontecer com a Babi que não vem? Daqui a pouquinho as trollagens do plano. Japonês. Você viu o prefeito? Eu gosto de político. Político é liso, né? Sim. O que seria, na sua opinião, um buraco moral, como bem falou o nosso prefeito Fernando Haddad? Um buraco é quando a gente... É um buraco. Um buraco. Um buraco moral. Um buraco moral. Um buraco moral. Eles estão tapando o buraco moral. É muito importante. Eu acho que a gente nunca pode deixar buraco. Exatamente. Tem que sempre... Japonesa, hoje você esteve lá no zumbi, não é isso? É, ontem. Foi ontem. Foi o zumbi walk aqui em São Paulo. Já acontece no mundo inteiro. No mundo inteiro tem esse negócio. Aí os caras se vestem de zumbi. Muito indiferente, cada fantasia. E a gente foi com a nossa galera mais doida ainda. Então vamos assistir a turma do pânico no zumbi walk. É. Olha aí, vamos lá. Oi gente, tudo bom com vocês? Sábado à tarde, 2 de novembro, aqui em São Paulo. Dia de finados. Vocês não tem noção do que está acontecendo aqui no centro da cidade. Zumbi walk. Eu não vim sozinha para cobrir esse grande evento. A morta-viva. Babi Munir. Vários zumbis medonhos. Você veio do que? É a Sininho maldita. E você tem a sua alma gêmea. E os dois são um tanto confusos. Vem para cá. Confuso sobrinho homem-pássaro. Vamos para ele, gente. Não tem como arrumar isso aqui, produtor. Está muito feio, gente. Eu não vou andar com ele desse jeito. É o jeito que o homem-pássaro anda. Fica dividida não. Mas está tudo bem. Não está doendo nada, nem nada. Tudo do lado direito. Tudo pelo lado bom e o lado justo. Eu gostaria que você chamasse a nossa próxima convidada. Ela é um anjo negro. Mas só que eu não sei se ela está do lado do mal. Mas agora está do lado do mal. Quer dizer, agora está do lado do mal. Vem aí Dani Carmona. Dani Carmona. Gente, olha como ela veio. Você veio toda sexy. A outra vez ela estava muito feia. Ela estava muito feia. Ela estava sem maquiagem. Fica aqui, ó. Quem mais está aqui? Pedrinho. Karina. Sabe quem veio também? Regina Halley, Regininha. Quem é morta sempre aparece, né? Por que você não veio de fantasiada? Porque a gente já assusta sem maquiagem. Zumbi Walk é sucesso. Zumbi Walk! Começou o Zumbi Walk. Essa marcha que é um sucesso. É uma mania que toma conta do mundo. Há mais de dez anos começou nos Estados Unidos. Olha só. Olha só todo mundo como está cheio está aqui. Zumbi Walk 2013. Sabrina, Gostosa. Bolinha, Diado. Bolinha. Olha o rolo. Gente, é impressionante como Bolinha querido pelo público. Olha, Diado. Olha quem fala. Você é lésbica? Seu sapatão. Quando você morreu, só a terra te comeu? Que medo. Você vai sonhar comigo. Olha essa mulher aqui atrás. Imagina essa mulher fazendo sexo oral. Cara que veio vestido de sacola do Bola. Isso aqui é... E o que é Ronaldinho? Em qual que você vai dar um selinho? Escolhe. Qual das duas? Eu. Melhor maquiagem do dia. Ele é o melhor? É o melhor. Não sou eu que falo. É o povo que diz. Você mesmo fez essa maquiagem? Eu mesmo. Você é roqueiro? Sou. Você não estava vendo a camisa? Ixi. Você veio de Chaves aqui para o Zumbi Walk. Poderia dizer de punta. Então, mas hoje é de punta para ele vestir de punta. É, tem que ter sangue assim. Ele veio para a festa vestir de Chaves. O que está fazendo aqui? Você é um palhaço, né? Sou? Um palhaço. Você sabe que ele começou no pânico, né? O pai e Maurinho. Vocês sempre foram muito educados comigo. O único figurante que deu certo. O ator famoso. Deu mais certo que todos nós juntos, né? Imagina, vocês são estrelas. Não teve nada assim a ver com o Zumbi, né? O cara da Globo e passou pelo pânico. Só isso. Se a menina não foi paniquete, não. Você estava fantasiado do quê? Lady Gaga. Agora Lady Gaga. Coloca a música, editor. Olha aí, olha aí. Agora beija, beija. Beija na boca. Agora é ele que vai conquistar a Babi. Vou cantar um funk com ostentação pra ela. No bonde é só patrão. No bonde é só patrão. Tem veloz, tem camarada. Olha a grossura do cordão. No bonde é só patrão. Mano, eu vou mandar pra ti. Tá ligado que eu te amo? Meu coração é da Babi. Ai, eu gostei dele. Beija! Beija! Olha a cara, é desingraça do ponto. Ih, a casa... Ah, bateu a cara, né? Já que ela quis ficar com o Zumbi, fica ali com a Dani. Meu nome, meu nome. Não agarra. A mulher tem que querer. Você não pode forçar. Fala uma poesia pra ela, uma poesia. E agora vai começar a batalha do bem contra o mal. Para, meu amor. É o que eu tô fazendo. Ai, o Jason! Sai de pegando com os que eu sou do meu raio. Vai pra cima, homem pássaro. Você tem poder! Você tem poder! Quase pegou no meu olho. Vai, soldado! Vai, soldado! Vai, soldado! Olha só! Eles medem em força! Eu não posso matá-lo. Ele é um soldado do bem. Eu não posso matá-lo. Ele tem que ir pra... Lá para o hotel. Você conseguiu matá-lo. Você foi um homem do bem. Eu me lembro dos soldados que eram um dos soldados do meu avô. do grande general Carlos Maia e do coronel Trevor. Eu não posso matá-lo. Ele voa! Ele voa! Ele voa! Ele tá achando que tá voando! Boa! Boa, homem pássaro! Boa! Boa, boa, boa! 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 Boa, boa! Boa, boa! Boa, boa! Beleza! BolinhaMY generic fino à 20 da An сначала! Ei... Ei... Isso é gigs! Vom, neu... Tico que eles partem! Fulhou! Fulhou! Ele tá emocionado! Ele morreu, confuso! O poderoso homem-pássaro! Tive que arriscar minha vida! Homem-pássaro! Tá chorando! Ela tá chorando! O que foi, Karina? Tá querendo ali, eu não posso! Calma! Calma, calma! Ela tá apertando ela aqui! Ela tá apertando, ela tá apertando! Pera aí! E a gente vai encerrar agora essa matéria Sabina Sato com ele, que morreu, mas tá vivo na memória das pessoas! Super woke com ele! Michael! Michael Jackson! Flícula Motivim E aí! Flícula! Que equipe fantástica, hein, japonês? Você se diverte, né? Você dá risada. Ela gosta desse time. É o seguinte, você quer pedir voto, meu querido Eduardo Stable, pelo Poderoso? Ou já podemos... Vamos pedir voto aqui para a rapaziada, Vote Poderoso, bela camisa do Fiuk, hein, Emílio? Adorei. Muito bem. Então agora nós vamos começar a mostrar para você, querido telespectador, os dois quadros preparados. Você vai decidir, você vai ter que escolher qual é o mais engraçado, qual você se identifica mais, qual você acha mais bacana, certo? Se for o quadro do Poderoso, você vai votar no site da Skol, que é skol.com.br, barra pânico. Aí você vai curtir ou o Poderoso, que a gente vai exibir agora, ou o do Zaca Show, que é o quadro que o Gui preparou essa semana. Então vamos começar agora. Atenção vocês aí também. O mais engraçado. Vamos começar com o Show do Poderoso. Roda aí, vamos lá. Ele é o Poderoso, no pânico, todo domingo. Ele é o Poderoso, no pânico, todo domingo. Palmas para a Banda Apolo. Olha, a Banda Apolo, eu já sou amigo deles, né? Vem pra cá, a mãe do Guilherme Santana, Cocada. Sai, mete o pé, que ela não te quer, Zé. Sai, mete o pé, que ela não te quer. Sai, mete o pé, que ela não te quer. Tudo certo? Ah, tudo bem. Tá babada? Tô por causa do polo. Você gosta do polo? Ah, não. Que música você gosta do polo? Que pesca bundinha? É do vagalume. Pra que você colocou essa flor na cabeça? Pra ficar bonita. E essa saia? É o saco de quê? De batata. Onde é que você trabalhava lá em Penápolis? Canaví? A produção me diz que você sempre acordava incomodada de manhã, ouvindo aquele negócio que batendo na madeira, o pica. Tá tudo certo? Tá tudo bem. Como é que tá com a banda? Agora tá tudo em paz? Tudo em paz? Tá tudo certo. Tá tudo bem, então? E na verdade, eu pergunto que não quer calar. E aí? O quê? Tá tudo bem? Como é que tá? Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Pra quem você tira a canga? A primeira, meu querido poderoso, olha, é uma ferramenta de trabalho e eu quero saber. Se você tira a canga para... Chave de... Chave... Chave não tem nem... É uma ferramenta, não sei que chave que é. Você tira a canga para a chave de rosca! Olha só, a segunda tem a ver com churrasco e eu quero saber se você tira a canga para... Olha aí, você tira a canga... Eu gosto de queijo, gosto de alho, do pauzinho, gosto? Mas não é disso, não. Não é isso? Quero saber se você tira a canga para o queijo coalho! Deixa agora, pode tirar a canga de cara, porque na traseira aqui só tem isso aí pra negrar o pessoal. Muito bem, eu quero saber se você tira a canga pra esse artista aqui, olha aí. Eu não tô entendendo, eu adoro que eu não consigo sacar, porque é melhor do que eu tava imaginando. Eu quero saber. Bru... 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 Tá, bru... Você tira a canga para... Mamá! Bru! Eita! Ah! Tira, tira, tira! Jeito, moleque! Vem pra cá! Eu falo bom de mim, mas mesmo assim nem ligo. Caminho que eu sigo, você não vai chegar. Tchá, 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 pum! Tchá, 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 tchá. Essa agora torci o joelho de vez. Quer trago? Eu, adoro. Quem de vocês operou Fimosse? Eu, adoro. Era aquela bico de chaleira, era? Ele incomodava a noite, foi só pra aumentar mesmo a... Pra fazer a chapeleta. Pra ele ficar perfeito, tá ligado? Entendi. Eu operei com três anos por conta própria. Cara, ele tem uma cara de otário. Você toca o quê na banda? É, do forte, cavaquinho. Cara, você tem uma cara que não toca cavaquinho nunca. Pra sair desse papo de Fimosse, vamos agora falar de c****. Você utiliza crack? Não, parei, parei. Pra carreiro Roberto Carlio! Atorada, né? Atorada. Que história é essa de biografia? Tá antigo já. Por que não quer que conte a sua história? Conta aí que você é alcoólatra e depressivo, bicho. Não, segue o texto, segue o texto. Não, segue o texto não. Você não quer contar a minha história? Eu sou depressivo, eu sou... Vamos contar a tua aqui, bicho. Vamos contar que você teve uma experiência homossexual aos 14 anos, bicho. Você não fala aqui que você, ó... Olha só, olha só. Foi lá atrás do colégio. Não vai do começo. Você não vai pro ar, não vai pro ar isso. Hã? Não vai pro ar isso. Você que pensa que não. Fala aí com quem que você tá pegando agora, bicho. Você tá tendo um caso com ela? Sophie Charlotte, bicho. Não vai pro ar, não. Não vai do começo, vai do começo. É Roberto Carlos. Um dos outros é refresco, né? Vai lá. Não vou gravar de novo, não. Essa aí que vai pro ar, bicho. Ha, ha, ha. Aumento tá pra... Qual que é o seu nome? É José Fernando. Você vai, por acaso, pagar o aumento de 20% do IPTU aqui em São Paulo? Pô, 20. 25. O que foi? Trouxa. Vai tomar um chutinho no saco também de... Não. Pra poder largar de ser... Largar de ser trouxa. Pra que fazer isso? Mel Rodrigues. Que é só o lugar. Com as mina doida. Perdi meu drink. Você criou o bará, bará, bará. Bará, bará, bará. Bará, bará, bará. Por que que você fez isso? Bará, 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 bará. É um refrão muito fácil, né? Eu sei, é tipo... É algo muito gostoso. É o quê? É b****. Por conta do sertanejo tem uns refrões fáceis, eu falei, pô, vamos fazer um também, né? Você criou no banheiro? Criou na cama? Foi numa boa, tranquilo, na sala mesmo. Tocando um teclado, né? É fácil criar bará, bará, b****. Tem que criar uma coisa mais difícil. Manda o Caetano Veloso, b****. Inspira do Chico. Deveria existir o serial killer. Desse cara que cria bará, bará. Você criou essa b**** fácil. O Caetano Veloso demora um ano pra fazer uma música. Um ano. Senta todo dia na cadeira. Ah, mas bará, b**** é uma letra muito fácil. É chiclete, gruda na cabeça, né? Vai tomar no seu c****. Aí o cara vai lá, senta numa cadeira. Bará. Biri não. Biri não. Biri é chato. Bará de novo. Bará. Aí vai o quê? Qual que são as vogais? Ah, é. Berê. Repete isso. Bará, 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 berê, berê, berê. Ou seja, isso é o demônio mesmo. Não, a gente trabalha muito. Agora a gente criou um cavalinho que tá fazendo o maior sucesso. Como é que é? Essa mulher enlouqueceu. Ela... Eu não quero, eu não quero, eu não quero. Que que é enlouqueceu? Você é português? Essa mulher enlouqueceu. Essa mulher enlouqueceu. Ela quer montar em cima de mim. Entendeu? Vambora, vambora, vambora. Mister Castro, vem pra cá. Deixa sua filha sair com nós. 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 E com você, Catra. Tô com tosse? Tudo certo? Ah, se melhorar explode, né? É isso aí. Mas é bom. Às vezes quando explode é bom. Explodir tá legal no olho. É... Quando explode é bomba. Quantos filhos, Catra? Essa pergunta já fizeram pra você, pra c******. Hoje eu tô com 26. Você bate neles? Eu bato, meus filhos, cara. Eu bato na mãe deles, é melhor. Na mãe? À noite, à noite. À noite. Já tem várias mulheres, né? Quatro, cinco? Quatro. Você sai com todas elas ao mesmo tempo? De vez em quando vai duas, vai uma só. Cada uma tem seu tempo, cada uma tem seu espaço. Eu sou um milagre. Você é um milagre. Você é um milagre. Eu não sou a sedução, eu sou um milagre. É um milagre em relação positiva. Bate essa virilha como ninguém. Não, mas fica tranquilo que eu só faço sexo pra procriar. Pra procriar, graças a Deus. Já teve alguma guba desilusomorosa? Responde, p****. O que cê é de barabara, barabere, bere, bere? Eu curto o barabara, bere, bere, bere como o que não é o que não pode ser. Que pra mim é uma das músicas mais inteligentes do Brasil. Essa música é de quê? Do Titãs. Do Titãs, assim. Essa aqui falou baixinha, eu fiquei com medo de interromper se me bater. Agora vamos terminar com uma versão do Vagalubus, é isso? É uma versão... light. Domingo, legal! Bom, gastei mais de um milhão com as vagabundas por aí. E o quê? Pra te ver sorrir, gaste até tudo logo outra vez. Eu quero é meter até o amanhecer. Eu vou gozar no céu. Ah, acabou o programa. Eu gostei porque o programa tá legal, tá cada vez mais dinâmico. E se eu perder no Guilherme Santana, o que acontece? O personagem morre. Eu não faço mais, porque não vai ter mais o que fazer. Que quadro que eu vou fazer? É chantagem emocional? Pra eu ganhar e continuar fazendo? É! Até a próxima! Fica com Deus! Tchau! Polo e Poderoso! Ele é o Poderoso! No Pânico todo domingo, vem! Ele é o Poderoso! No Pânico todo domingo, assim! Essa foi a apresentação do nosso Poderoso! Você que está assim no Pânico agora vai decidir se o Poderoso continua semana que vem ou se vai entrar a novidade que o Gui. Quem perde tem que inventar um quadro totalmente diferente. Você, Guilherme Santana, preparou o quê? O Zacachou! O Zacachou! O Zacachou! Zacachou! Então, agora, para a sua apreciação, vamos assistir Zacachou! Moda aí! Minas! Seus cabelos da hora! Seu corpão violão! Meu docinho de coco! Tá me deixando louco! E agora, com vocês, Zacarias Caciltz! E nos Estados Unidos, mais um casal gay se casou! Olha aí, bolinha! Diretor, tem como colocar essa imagem aí na tela para mim, por favor? Calma! É! A cerimônia foi realizada em Nova Jersey! Inclusive, esse casal já marcou a lua de mel! Será no Peru? Não sei se vocês perceberam, mas eu tenho aqui ao meu lado, Mussum, a banda Mamonas Assassina! A cerimônia foi realizada em Nova Jersey! Isso tudo aqui é o céu! Ou seja, esse programa só não tem mais muito do que o programa da Sonharão! Está no ar o Zacachão! Gente, antes de começar, eu queria responder uma dúvida do meu amigo Renato Aragão! Lá no céu! No céu tem pão? Sim, Didi! Aqui no céu, tem pão! E agora eu vou receber ele, que é estilista, famoso, chique, elegante! Vem pra cá, Clodovinho! É o RoboCop gay, gay, gay! É o RoboCop gay! Ai! Dói! Dói nada, meu amor! Vem cá, Clodovinho! O que que você achou da sua morte? Eu não gostei! Eu odiei! Ai! Por que que você não gostou? Porque quando a morte veio, ela só puxou o meu pé! Porque eu queria que ela tivesse puxado outra coisa! Quando você morreu, do que mais você gostou no seu velório? Olha, Zacachão, o que eu mais gostei foi na hora que me enterraram! Pra terminar, vamos fazer um bate-bola! Dispenso o bate! Vou ficar só com as bolas! Professor Raimundo! Que honra ter o senhor aqui! O senhor tá feliz de estar aqui no meu programa? Olha, na realidade, seu Zacarias, é um prazer muito grande! Eita que... Peraí, tem um negócio aqui atrás incomodando... Mas, peraí! De quem é essa linguiça? Essa linguiça é minha! Essa é de qualidade! Não tô enfiando o seu c... Será que é sua? Ei! Ei! Fala comigo aqui! Ei! Você não vai falar comigo não, é? Quem é você? Eu sou o John! Que John? John Lennon! Professor Raimundo, há quanto tempo o senhor dá aula? Eu comecei a escolinha lá no rádio, então já faz mais de... Peraí! Peraí! De quem é esse salame aqui? Esse salame é meu! Esse é de qualidade! Deve passar batom aqui nessa boca! E agora vamos às notícias de última hora com o nosso repórter que hoje trouxe uma bomba! Essa foi boa, Cassius! E aí? E aí? E aí? E aí? Vai explodir! Vai explodir! Vai explodir! Vai explodir! Vai explodir! Vai confuso! Você tem que salvar a gente, pô! Vai, leva embora! Sai daqui! Vai embora! Vai morrer! Vai morrer! Vai! 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 Você quebrou! Você quebrou! Você quebrou a bomba! Você quebrou a bomba! Poxa! Sacanagem, pô! Sacanagem! Tem que descontar do seu cachê aí pra pagar essa bomba! É uma bomba perigosa! Tem que arriscar pra salvar a vida! Você quebrou! Nós estamos mortos! Aqui no céu, hein, zaca! É! E o professor Raimundo, e esse cabelo aí do He-Man? Ah, esse cabelo aqui não é, na verdade, eu fiz uma homenagem à dona Fátima Cocada! Pera aí! Não! De quem é esse brinquedinho aqui? Ah, esse aí não é meu não! Entra Ana e o Sayana, ele nunca morre! Vem pra cá, se és malandro! Iê, iê, cara! Iê, iê! Tô muito feliz daqui, cara! Eu sei! Quero saber... Isso é o que deu doce, cara? Não! É nuvem! O malandro, pera aí! No meu programa não tem isso, não! Eu sei! Ai, meu Deus do céu! Meu Deus! Será que não existe nada nesse mundo que te acalme? É lógico que existe! O que que te acalma? Você tem malandrinha aí? Não! Então eu prefiro um chá quente, cara! Eu quero um chá quente! Mussum, traga o chá quente! Um cházinho bem quente! Pode tomar o seu chá quente! Não, não, não! Não, não, não! É muito forte! Vai tomar! Vai tomar o nariz e toma! 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 Ih! Nossa senhora! Vai queimar! Ah! Dá uma coisa de verdade! Nossa! Olha só! Ei! Mussum! Ei, Mussum! Sobrou um pouquinho aqui! Não, muito obrigado! Não, vem aqui! Não, muito obrigado! Pode tomar! Mussum, isso é o mé! Isso é o mé! Não, muito obrigado! Quer dizer, eu tomava mesmo, mas agora já sou um filho de Deus e não bebo mais! É de mentira! Vai, finge que é de verdade! Vai, vai! Toma! 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 Agora eu vou trocar lá de... Pobre! João tá muito mal! Muito mal! Ai! 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 Pobre! E agora vamos ver a lista dos meus futuros convidados com o meu correspondente, João Bara de Canhão! Fala, galera! O primeiro, olha esse cara! Foi dar um salto mortal e... Tem também ele que com certeza sofreu um traumatismo crâniano. Pobre! 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 Não para por aí! Olha esse imbecil fez! Oh! Pobre! Pobre! Quem também não pode ficar de fora é um Alceu ou um Alcoólatra! Pobre! 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 Até semana que vem Zaca! Ai 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 ai! Ai 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 ai! Isso aqui, ele não é um paraíso Musson! Gacites! Adoro esses foreves! Também adoro foreves! Se o céu é bom, como é que deve ser o inferno?! O inferno é quente pra car... Eu sou um demônio poderoso capeta. E eu vou receber agora outro capeta. Vem pra cá, Raul Bizinho. Está no ar o quadro. Pra quem você tira o calção? Bem poderoso capeta. Você tira o calção para... Ele é um jurado e produtor musical. Ah, eu não sei quem é. Pode tirar. Pode tirar, pode tirar. A Arnaldo Sacomani. Poderoso capeta. Você tira o calção para este desenho. Pikachu. Pikachu. Vamos lá. Você tira o calção pra ele, que é um famoso escritor internacional. É o Paulo. Paulo, mas que Paulo. Esse filho da p*** aí não tem sobrenome, não? Tem sim. Paulo Coelho. Tchau, pessoal. Tchau. Pode tirar o enchimento aí. O que é? 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 Nunca me senti assim, meu. Ai, o que é? Ai, 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 tá doendo. Tá doendo, tá doendo, tá doendo. O que é? Meu, deixa eu te falar. Você não quer comitar? Eu não sei. Eu tô doendo. Meu, então vamos no hospital, vai. Você tá falando a verdade? Eu não tenho muito. Eu juro. Vamos no hospital, vai. Vai gravando, né? Bem, vamos numa só. Vamos numa só. Nossa, eu não consigo andar, meu. Paga de palhaça, a p*** tá doendo muito. O que será isso? Nossa, ela tá doendo muito, cara. Não, eu não sei mais o que fazer. Vamos no hospital, como não sei. Tá bom, gente? Não, tô aqui. E esse foi o Zaca Show. Espero que vocês tenham gostado do programa. Porque eu morri de rir. Roda, roda, vira, solta, roda, vem. Me passaram a mão na bunda, ainda não comi ninguém. Roda, roda, vira, solta, roda, vem. Neste raio, se eu roubar. Já me passaram a mão na bunda. E ainda não comi ninguém. Hoje tá muito difícil. Quem que vocês gostaram mais? Obrigado, obrigado. Vixe. Guilherme Santana. O cara até deu uma rapitada em personagens dos outros. Hoje tá muito difícil. Hoje tá muito difícil. É a visão do inferno. Você, meu querido telespectador, você vai decidir que quadro continua. Se achou mais engraçado o Poderoso, você entra no www.scol.com.br barra pânico e curte Poderoso. Se achou melhor o Zaca Show com o Gui Santana, então vá lá, scol.com.br barra pânico, Zaca Show. Nicole, o que você achou mais legal? Zaca Show ou Poderoso? Ah, eu sou fã do Zé Carias. 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 Olha, não pode falar nada. Do Zé Carias. Ai, meu Deus. Mas me fale uma coisa. Pegação, sai do meu pé, Tulek. O Zé Carias estava na praia ou não? Na praia você estava? Hã? Na praia? É, na praia você estava. Na praia. Na praia estava sol, Emílio. Tava delícia. Tá chegando o verão. Então vamos assistir a patrulha da praia? Só alegria. E o Zé Carioca também. Eu e o Cristian e o Renatinha. Patrulha da praia. Não tem dinheiro pra vir pra praia? Sobe na laje, entra na caixa d'água, fica lá se refrescando. Eu sou o Cristian Pior e mais um Patrulha da Praia. E pra me ajudar, como sempre, Nicole Pons. Ai, de tudo, Rio de Janeiro. Porém, hoje temos uma surpresa. A carioquinha. Renatinha! E aí, gente? Renata, gostosa. E vai começar mais de um Patrulha da Praia, porque a praia mostra tudo. Porque a praia é cruel. Porque a praia não tem Photoshop. E o biquíni é o que, Nicole? É ético. Olha, fazendo uma massagem relaxante na praia. Ela toda bisuntada, ela parece um frango de padaria. Quanto custa essa massagem? 150 reais. 150 reais, você podia botar um óleozinho mais caro, né? O país está em crise, mas esse homem não desistiu. Tudo bom? Bem, graças a Deus. É a melhor. Não sou eu que falo, é o povo que diz. Melhor. Melhor o quê? Melhor almoço. É a melhor, é a melhor. Não sou eu que falo, é o povo que diz. Música de quê? Brigadeiro, maracujá, cuaçu e limão. Um é três, dois, é cinco. É a melhor, é a melhor. Não sou eu que falo, é o povo que diz. Ah, é? Eu não vi ninguém falando, não. Porque é o povo que diz. Porque é o melhor. E quantos anos o senhor tem? Três, dois, é cinco. É a melhor, é a melhor. É a melhor, é a melhor. Não sou eu que falo, é o povo que diz. Olha, como é bom a moça aqui, né? Não comprou peito. Dá a voltinha, deixa eu ver. Tá gostosa. Sacudiu. É uma gelatina boa. Você tá bem amiga. E esse cordãozinho amarrado assim, vai forcar? É porque é uma pedra. Pedra? Pra pegar sol, eu boto pra trás pra não ficar amarrada. Eu adoro você. Ai, que babadinha. Eu adoro você. Não é lésbica, menina. Não, mas eu adoro ela. A gente gosta de pin... Música de fundo. Sou muito fã de vocês, do pânico de todo mundo. Vocês foram me dando um fã do baú. É uma pessoa muito linda, maravilhosa. Ai, que tu. Ah, tem o nome da Nicole tatuado. Ai, que tu. Letras bichais, deixa eu ver. Olha, cheio de voltinhas. Você acha que a Nicole vai recuperar? Sabe como essa tatuagem. Eu vou dar um beijinho, ó. Tatum aqui escrito Renata, e aqui você tatua Cristian. Eu quero a minha algema, por favor. A única coisa boa é o Nicole tatuado. Esse pício, você gosta que as bolsas puxas? Ai, com certeza. Vou dar mais como passa-língua. Que nojo. Passou a língua nesse pício e pegou tétano. Vambora, mulherada. Olá, tudo bom? Tudo bom, é. Os seus sonhos são de onde? Os seus são de Svêcerlândia. Svêcerlândia. É da Suíça. Por favor, por favor. Por favor. Por favor, por favor. Por favor. Por favor, por favor. Tentando a presa. Tudo bem que ele é suíço, que ele é bacana. Mas ô, óculos, cá. Ó, óculos de funkeiro. Pobre no último. Esse gringo vai ser tão roubado hoje na Lapa. Vai ser tão legal. De onde que você é? A da Itália. Tá com esse chapéu. Ele é italiano do Nordeste. Eu na Colômbia, imagina. Gringo da Colômbia não tem graça. Não é longe. Você gostou das minhas amigas? São travestis. São transexos. Italiano gosta de travesti, não fala. Qual é o teu nome de nome? Miguel. Aqui é Miguel. De onde você é? O que é? Micaela. Micaela? Na Colômbia é Miguel. Na Itália é Micaela. Que ele vira travesti. A Itália é Micaela. Por que a sua sunga só tá gasta exatamente nesse lugar? Eu acho que ele tem coceira aí. Travesti. Olha essa M1 House ressuscitada na praia. E aí, Embe, como é que foi lá? Foi pro inferno ou pro céu? Foi pro céu. Qual é seu nome? Priscila. Ai, que truque sujo. Aqui tá na hora da... Eu tava visitada na virilha, né? Aquela mulher fazendo a cera. Como é que é essa pulseira tão pesada pra praia? Mas é porque eu saí ontem, eu trabalho num bar. Eu sou hostess de um bar. Aí eu cheguei muito tarde e acordei correndo. Quem foi de artista desse bar seu? Luana Piovani, vai muito. Não vou mais. Exibindo um corpo pós-dieta que deu certo. A dieta do chá verde. Temos aqui a... Paula. Paula adentro, né? Olha a cinturinha fininha. Nada de muito silicone, né, amiga? Todos os dentes. Todos os caninos. É um sártaro. E ainda é branco. E olha o olho. Olha o olho dele, é claro. É um sagu bom. Você é rica? Não. Demorou muito pra responder. Eu ia falar que o biquíni tá com a tampa de rica, mas tá desfiando aqui embaixo. Pessoal, é verdade, Renata. Olha este Bob Marley. Marley. Versace, 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 Versace. Ele tá com a cidade de Nova Iorque. Brooklyn! Oi, Williamsburg? Brooklyn! Versace, 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 Versace. Ele tá loving it! Brooklyn! Ó, polícia aqui, viu, querido? Fica aí dando bandeira aí que você vai preso, tá? Aqui não pode, viu? Não permitido. Dá algema. Brasil, não. Vai preso agora. Oh, 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 oh. Vai, Morgan. My brother. Onis. Onis, please. Onis. Onis. Onis, please. Onis. Onis. Onis, please. Vai lá, Onis, 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 Onis. Praying now. Oh, my God, let me out. I want that bad chick right here. My dude. My phone, my phone. Perdeu o celular agora. Ih, lascou. Lascou, lascou. Lascou do gringo, vambora. Vai embora que ele vai vir atrás de você agora. Depois de sussar muita gente na praia, e eu, Christian Pior, e a sagueta Nicole, e minha amiga, Renata Maravilhosa. Acabou mais um Patrulha da Praia. O que a praia mostra? Tudo. O que a praia é? Cruel. O que a praia não tem? Photoshop. Rio de Janeiro, cidade maravilhosa. Ali é onde o povo faz amor aqui, sabia? No Arpoador? No Arpoador. De madrugada. Tem bem um forró ali, ó. É. Então vocês vão pra lá que é o Balão de Faz Amor. Ele é a shame to his family, a shame to his friends. Always don't. I'm gonna love a praia. Muito bacana. Direto da praia, começando o verão. É o seguinte, continue votando no site. Tem muita gente votando, então às vezes ele dá uma... Vamos votar, gente. Vamos votar. Continue votando. Você quer que o Poderoso continue a semana que vem? Vote no site skol.com.br barra pânico. No Poderoso. Ou se você gostou mais do Gui, você vota skol.com.br barra pânico. É... Zaca Show. Zaca Show. Agora nós vamos ver um quadro que todo mundo participa. Não é? Que é... Com certeza. O The Coice Brasil. The Coice. Vamos assistir The Coice Brasil. Minha vizinha é linda, acabou de se mudar. Desde que se mudou, não para de me olhar. Vivi me provocando com seu vestidinho. Eu acho que ela quer o meu coraçãozinho. Ela chegou lá em casa, pediu um copo de suco. Oi, vai rolar vucu-vucu. Oi, vai rolar vucu-vucu. Olha o suco, hein? Ai, 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 ai. Yo! Yo! Chega, chega. Você come cocô? Não, mano, não conheço esse bagulho não, parceiro. É só uma tarja preta. Olha, depois das eleições do Collor, foi a coisa mais bizarra que eu já vi nos últimos tempos. Olha, a minha vontade é de enterrar você vivo. Ô, louco. E de cabeça pra baixo. Cometo besta. Por que você não pega esse microfone e enfia até o talo no meio do seu holodum? Ah, parceiro, curto não, meu irmãozinho. Olha, rapaz, a sua voz me fez lembrar aqui dois lugares do mundo. Que bósnia, que bosta. Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Vem, vem. É um fela da **** mesmo. Idiota. Bonitão. Errou. Aqui, Brasil. Cara, o que que é isso? Quem é você? Você não tá me reconhecendo, não? Hã? Era dos Beatles, um tempo atrás aí. Qual é teu nome, hein? Você não sabe? Aqui, ó. Globinho, pedrinha, sou o... Bingo está! É um salário, ó. Boa noite, gente. Vamos fazer aquela brincadeira boba. Isso aqui é meu coroa. Quero que você adivinhe essa música aqui, ó. Vai lá. O que é isso? É uma música do Toquinho? Até curti essa sua piada aí, mas não é não. Então já sei, acho que é aquela assim, ó. Pau que nasce torto, nunca se direita. Na família, a gente tem pra esquerda mesmo, mas também não significa isso. Fala logo, cara. Que música é essa? Tá ligado aqui, né? O Vitor! O Vitor! Vitor do meu pai, meu pai! O teu corpo moreno! 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 Para! Para! O teu corpo moreno! O teu corpo moreno! O teu corpo... Para! Para, minha filha! Para! Isso é muito chato! Que música insuportável! Quem é você? Sua filha da Elis! A Maria! Que Maria? Maria e Rita! Olha, Maria! Se eu tivesse a oportunidade, eu te daria três dez. Dez classificada, dez preparada e dez equilibrada. Moreno! Agora, o candidato de São Paulo, Roberto Justus. Não, Deus! Não, Deus, por favor, não! 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 De novo aqui, na criatividade, cem por cento nela, pra fazer mais uma... Com atenção, hein? Qual que é a música que eu vou fazer agora? Vamos lá, aí, Carlin já virou. Manda bala. Axê! Que música é? Não te ligou? Não, não me liguei. Essa aí passou, essa aí passou, essa aí passou! Axê, tá ligado? Axê, é massa! E se fosse assim, ó? Assim? Que tá se passando com essa cabeça? Best place? That was Brazil! Ass Goodbye! All the way! Fica comigo, amei você! Esse figurante é tão magro que se tiver uma ereção ele cai pra frente. Qual é o seu nome, menina? Lady Magra. A vida de contas eu não tô entendendo mais nada, ereção menina, tá muito louco. Eu acho que nessa salada aí tem o palmito, hein? E agora a candidata que tá fazendo sucesso nos rodeios, Ângela Bismarck. A magia está no ar, vejo fogo na arena, ouço uma oração, sinto um pedaço do céu. Alô, galera de cowboy, alô, galera de piano, quem gosta de rodeio bate forte com a mão. Demonstrativo Tá grada do demônio essa aqui, né? Curioso, Lulu? Lulu, curioso. Lulu, com Carlin, curioso. Vou tomar daqui, ó, ó, ó. Vambora, vambora, vambora. Eu não peguei, não. Não entendi, não. Ó, 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 ó. Nasceu. Vai, rapaz, que música é essa? Hein? Qual é a música? Tá grávida, tá grávida. Tô aqui, ó. Chamei. Vem, nenê, 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 Ô, nenê, nem você. Vai, nenê, 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 vá! Tô sem manto aí. Com ideias melhores do que a do Iaia sempre, sempre. Demonstrativo Prepara que agora é hora do show das horrorosas Que descem, rebolam, afrontam as fogosas Vai, afronta, afronta elas Afronta elas, afronta, afronta Vai no chão, vai no chão Isso, vai, vai, vai no chão Vai no chão Ó, Lulu virou, Lulu virou Que coisa! Obrigada, Lulu Você é... Eu sou a rouba, rouba Maribete Você deve ser a Narquimália E você deve ser aquela outra lá Aquela, sei, aquela do Pará Vocês são as três graças aqui A sem graça, a desgraça e a nem de graça Eu comecei a fazer uma coisa entre a gente mesmo No meu apartamento Lá na Bahia Demonstrativo Ela é piriguete Já fez teste paniquete Essa mina é poderosa Ela é linda Ela é sexy Poderosa Bum, 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 gigante Bum, 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 grandão Bum, 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 gigante Nunca dê voz Ela é tentação É a, é a Vai pra casa Eu prefiro operar filmose no SUS Do que tem que ouvir isso Você é tão sem graça Mas tão sem graça Que o Marcelo Iaia Perto de ti É o D.R. Lewis Vai trabalhar, vai Eu preciso do mundo Obrigado, obrigado Voz Brasil Essas foram as audições de hoje Semana que vem tem mais Aqui no Decoice Brasil Não é mesmo, Mia? Depois Brasil Ai meu Deus do céu Os caras estão tudo loucos aqui nesse programa Deixa eu falar sério com vocês Ai, vai lá O que você tá rindo? O que que foi? O que que você tá rindo? Não, nada Bobagem Deixa eu falar sério Você sabe que tem esse negócio das biografias não autorizadas Aquela briga toda Que tá tendo aí É, os famosos e tal E as editoras E nós Essa semana O Vesgo esteve numa festa de globais Pra ver o que que eles acham dessa história das biografias Podemos assistir, repórter Vesgo? Vamos lá Você vai votar em quem? Eu vou votar Eu tô em cima do muro Tá em cima do muro Então fica em cima do muro E vamos assistir sua matéria Mais uma festa de final de novela Início de outra Dá certo E sai sangue bom Entra além do horizonte Mas nós viemos aqui Para pegar os artistas E fazer o quê? Tucano Huck Nossa quantidade de notícias Que estão saindo Sobre biografias não autorizadas Nós trouxemos biografias Da Biblioteca Nacional Confeccionadas pelo pânico O que queremos saber hoje É se os artistas da Rede Clube de televisão Estão preparados para abrir o livro de suas vidas Seja bem-vindo à minha festa Maravilha Oi, tá bom? É um casal tão bacana que tem na televisão Quanto tempo de casados? 20 anos Comparecimento quanto é? Semanal, mensal ou Copa do Mundo? Diário Diário? Último capítulo Não é gostoso? Oh, que felicidade Não dá vontade de ir embora Ficar pelada Sem sair para uma ilha deserta Não dá vontade de dormir, amor Não tem que decorar texto Olha a coisa boa É chato decorar texto, né? Eu adoro Olha que linda, maravilhosa Tudo bem? Muito bem Com licença, vamos casar Obrigada Por favor, me deu braço Mas você já não é casado? Sou, mas só Homem safado assim Não tem jeito, né? E aí, amiga? Tá te devendo 12 reais É do táxi Mostra aí na última matéria Letícia Eu preciso trocar dinheiro Preciso trocar de quê? Eu tenho dinheiro aqui para trocar para você Toma, eu vou pagar seu tapa Tá, vem então Na próxima vez que a gente se encontrar, eu te pago Você vai pagar 12 reais, mano 12 reais? Muito obrigada Você foi muito gentil Você também foi muito gentil Adorei o tapa Nossa Quer dar outro? Não, não Ah, estamos aí, hein? Sério? Mariana Rios, vem cá Mariana, vem cá Linda, vem cá É super deselegante quando você está entrevistando e a pessoa faz isso Nós temos um quadro no programa que é o Linha Cruzada Então a gente vai deixar o microfone com você e com ele E vamos ver que papo que vai sair 30 segundos A gente tem um tema que é virgindade Você é virgem? Não, e você? É porque dizem, né? Por aí Não, eu sou Eu ainda não casei Vai manter o... Sou mineira Ah, não é? O Rodrigo sabe Quer dizer, não, não sabe Não fluiu o papo Foi uma porcaria Se fosse um casal, acho que não daria peca Não tem química nenhuma nem pra contracenar Eu não tenho visto tão rápido assim? O Tiago, ele é lindo O que ele está fazendo na novela? A novela nem começou ainda, como é que eu vou saber? É difícil saber, né? Foi imbecil, que pergunta besta Eu faço a Fernanda Secretária do Alexandre Borges O Vale da Risada Você acha o Alexandre Borges uma delícia? Gente, delícia Para com isso, né? Do lado do maluco Vem cá, vem cá Não, ele é bonito mesmo O bicho pega Você pegaria? Pegaria Não tem problema só mulher beijando a boca na novela? Não, de forma alguma E na entrevista? Não, aí tem problema Qual que é o personagem que você vai fazer? Eu faço Armando É um anão Ele... Anão? Eu sou um grande ator Tá zoando com a gente, né? É um anão, né? É um anão Eu faço um anão É um efeito especial Misturado com uma interpretação de corpo brilhante Que eu estudei em Miami Eu fiz negro também Eu faço negro Não, mas negro é mais fácil Porque é só pintar Agora não Não, mas sem pintar Sem pintar Tudo aqui Japonês é fácil Já fez japonês? Não, japonês que eu consegui É tranquilo Fica pelado, bicho Tá bom Você conhece? Você sabe Você tá no amor e sexo, né? Fernanda Lima Você apareceu peladão lá, não? Não, não Só o Otaviano O cachê dele é muito alto E ele pode ficar Ele fica pelado Ai, meu Deus do céu Vai, Otá O peladão do amor e sexo, cara Gostou? Não, não Sai fora Gostou, não? Eu nem vi Isso é mentira Não, eu nem vi Você gravou um DVD Eu vi um vídeo Ele guardando essa imagem Ele falou O Otaviano é uma delícia O que foi aquilo? O Otaviano Costa Você vai explicar para o telespectador Que foi uma ousadia Foi pensando em você Eu fiz dedicado a você Não, pá Fofá, desculpa a intimidade Fofá É comigo? Como seria o casal Na intimidade Assim, olhinho Tipo, tchuk-tchuk Tchuk-tchuk Fiz a uma bacana, meu amor Sua mulher vai broxar Se você fizer isso, cara Qualquer um broxa, né? Sai de Robocop, vai, por favor Vzik, 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 vzik Viu, viu, Sam? Ah, mas você tá muito exagerado, viu? Vocês estão terminando agora a novela Acabou o contrato, roga? Na verdade, é por drama Quer ser paniquete agora? O porquê a gente tá na dramaturgia Mas eu acho que é das meninas Dá uma voltinha Só pra ver se tem condições De ser paniquete Isso Que cumbu Quem chamar o Zeca Fazer um pagode Esse pandeirão Ei, Zeca, pagodinho Dá uma sambadinha Pras fotos, duvido Sambadinha do Eri Jones Agora fala pra câmera Fui? Fui Fafi Rainha Como é que você tá? Bacana Desempregada Não É, agora desempregada Me aceita lá? Quer trampar com nós? Pô, claro Eu vou ficar linda com aquele maiozinho Que vocês falaram Você quer ser paniquete? Era o sonho da minha vida Dancinha da paniquete Como é que é a dancinha? Aquela assim Tô mal, tô mal Tô com o joelho doendo Cada atorada Eu não posso muito comer o joelho Fafi, vai dormir Vai assistir o Jô Soares É, não vejo não Eu vejo o Janinho Gentilha Janinho Gentilha Você viu o que ela falou? Vai ver o Janinho Carmen Verônica Carmen Verônica Só Deus se igual salve Ô Cassandra, deixa eu falar um negócio Cassandra é um c***o Eu já perdi cinco linguiçinhas Dali cinco Ainda está fazendo Fantasma da Ópera Ou nunca fez Fantasma? Está falando, seu Jô Eu confundi com... Família Adams Não servem A preparação do repórter Falar sério Caco Antibes volta agora para o Sai de Baixo Nós estamos muito felizes Porque vocês vão concorrer com a gente Ai é, é o horário Mesmo o horário Mas é de vocês É um concorrente dificílimo, hein? O que a gente precisa fazer Para ganhar de vocês no Hipópli? Na verdade não façam nada Porque não adianta Vai ser, a gente vai bater vocês Nossa Chamou a responsa Todo mundo pergunta Por que que Tom Cavalcante Não está no Sai de Baixo? Porque ele está em outra emissora Não, ele saiu Eu não sabia Antes era essa desculpa Podia voltar Todo mundo gostava do Ribamar Claro Claro Por que que ele não está lá? Bicho, não sei E a Cláudia Chimenez? Também não está, né? Eu preciso ir, gente Pois é Para, seus chaves Nós estamos falando hoje De biografias não autorizadas Ai, de novo Todo mundo faz a mesma pergunta Vocês são contra? São a favor? Pô, pergunta difícil Essa hora E sério desse jeito Se bem que difícil mesmo É arrancar pelo do c... Com luva de bota Não sou nem a favor Nem contra Pelo contrário Assim, eu acho Em cima do muro, né? Não, não sou em cima do muro, não É que eu amo biografia Então eu sou a favor de liberar É complicado Você falar de uma história Que já aconteceu Você tem que pedir autorização Para essa pessoa Por exemplo Eu quero fazer uma biografia Do Getúlio Vargas Vou pedir autorização Para ele como? Chico Xavier Exato Chico Xavier Chico Xavier Olha, você é a favor ou não? Obrigado Eu adoro ler uma biografia Mas também Se for com você, não Se for com os outros, beleza Se o cara está vivo E aí, de repente Um monte de... 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 Ficamos sabendo Que tem uma biografia sua Na Biblioteca Nacional E? Gostou? Você leu? Escreveram um negócio chato aqui Se eu não quero ler Na época de solteiro isso aqui, né? Posso falar? Posso falar, Bruno? Você viu? Tá com medo As pessoas têm medo das biografias Apesar da pose de santo Alexandre Borges Já beijou cinco mulheres Na mesma noite Dentro de um camarote VIP E um carnaval Tem mais páginas aqui Vamos ver Página 45 O que que tem? Tem um mapa Ô Miguel Que é a produção Tem alguma parte Da sua história Que você tem muita vergonha De falar Mas que você vai falar hoje Que você está no pânico? Tem Aquela noite Que eu comi sua mãe Eu chorei Quando eu ouvi A voz de salgadinho Telefone comigo Salgadinho do que? Do catiguelê Ele está agora Aqui no telefone Mentira É uma surpresa Mentira Alô galera Alô Sharon Para É sério que eu vou chorar de verdade Tudo bom Sharon? Oi Prazer imenso falar com você Viu querido Sou um grande fã da Sharon Que o mundo dá voltas Eu estava brincando Ela está chorando aqui O salgadinho Ele faz parte da minha adolescência Com 14 anos A senhorita fez o que? Coloquei fotos dele no meu Ah não Você acha que eu vou contar pra você? Ah por favor Mas jamais Conta o nosso ouvido então Não é mesmo? Ah não é mentira Você já foi chacrete? Sério mesmo? Eu não sabia Qual que era o nome de guerra? Chimbica Chimbica Estamos procurando novos repórteres Para o pânico Para 2014 Sério? Que bacana Exatamente Estamos agora com um teste Um repórter despojado Bacana Não é você Só que é o seguinte No meio das entrevistas Eu tenho várias famosas Vai ter que soltar Linguiça ou salame No meio da entrevista Beleza? Ok Você pergunta da novela E aí como é que foi o último capítulo Salame Entendeu? Vai lá entrevistar o Edson Capri Vai lá Olá Edson E aí? Tudo bem? Sim E aí pra gente fazer outra novela? Linguiça Hã? Pra gente fazer outra novela? Linguiça Sério? É Que bom E aí gostou do seu personagem Nessa novela? Muito bem Vi né Vi que você arrasou muito né Você tá comigo Eu falei só por você Ninguém tá me ouvindo Tem que ensinar o cara A fazer microfone Tem que ensinar o agricultor A fazer o micro Linguiça Linguiça É o piloto dele É a primeira vez Que a gente deu oportunidade Pra ele fazer entrevista Tá aprovado Ou tá uma porcaria Não Ele não sabia o que fazer com o microfone Não vou nem sugerir Ele ficava falando em salame Linguiça Que agora ela está solteira Solteiraça Pra você Pra você Pra você telespectador Ficar com vontade Que o pessoal da internet Fizeram um chiclete Que isso cara O cara deu um pisão no chiclete A gente vai e tira Não vai interromper a entrevista Com a Sofia Por causa disso Sofia A gente tá falando aqui Sobre vida de solteira A gente quer curtir muito Essa sua nova fase Conta pra gente Você quer curtir essa fase Você mandou bem demais Eu vi a novela É a Mora Você fez um personagem Que é uma vilã Tá assistindo novela todo dia Tá assistindo novela todo dia Tá assistindo novela todo dia Nós temos aqui Uma homenagem de um fã E nós vamos mostrar agora Pra terminar essa matéria Em grande estilo A criatividade é muito boa Do povo O sujeito pra fazer isso Ele deve passar horas Treinando Pra conseguir essas variações Gostou da homenagem? Gostei Realmente Bem elaborada Bem feita com muito carinho Encerra a matéria Pra gente ir embora Faça a boa Gente Esse é o fim da matéria Então ficamos por aqui Valeu gente Tchau Eu não posso segurar esse microfone Agora que ela percebeu Obrigado aí Manda um abraço lá pro povo Lá do programa Pra que você quer mandar um abraço Você gosta muito lá Os atores lá Que dançam com a bunda de fada Mais uma vez Eu peço para o caro Telespectador de casa Prestar muita atenção A trollagem que nós faremos agora Aquele negócio ali Não é aquele jogo maldito Ali ó Gente Fala sério Tem alguém aí? Vem 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 Daqui a pouquinho Você vai ver As paniquetes Mas agora Vamos assistir Quem rir se ferra Quem rir se ferra Por favor Vamos lá Muito boa noite Começando mais um Quem rir se ferra Por favor Como eu sou muito fã Das suas frases Tudo que você fala E do seu corpo Gostaria que você abrisse esse programa Gente Está começando mais um Quem rir se ferra Com maravilhoso E mágico bolinha Mágico Mágico Agora vamos fazer Um campeonatinho aqui Por favor Abra o programa Boa noite gente Está no ar O novo programa Do bolinha Quem rir se ferra Ferrei tudo Me ferrei Mais de costas Que você ganha Carol Muito boa noite gente Está começando mais um Quem rir se ferra Uhul A melhor abertura Para mim Foi da Nicole A voz da experiência Sempre é um negócio Experiência é um negócio Que é tudo nessa vida Então eu tenho aqui Do meu lado direito Ana Paula Leme Gostosa Bom Isso Obrigado Alto nesse Uhul Gostosa Inconveniente Uhul Delícia Obrigada Delícia Do meu outro lado Temos a voz da experiência Nesse programa Uma mulher Que está cada vez Ficando mais madura Está ficando mais bonita Mais sexy Obrigada Nicole Balls Uhul Vamos lá Temos também A orelhuda dumbo Carol Dias Uhul Delícia Só a orelha Eu vou gostar Vira, vira, vira Aí sim Uhul E temos também Gui Santana Uhul Estranho O castigo de hoje É um castigo Meio nojento Temos aqui É uma janela Que está suja Com lama Quem perder Terá que lamber Essa janela Vamos ver as cortinas A nossa atração Vai trazer uma pessoa Muito famosa É uma ideia muito boa Tem a ver com automóvel O cara fala com os bichos E com o gel O gel no cabelo Ex-ventura P-t-t-t-t Bem-vindo Olha o vinhete aqui Só as bolas Estão aparecendo Minha Ana Paula Já riu Não aguentou Ex-ventura Vendendo um carro Oh, tudo bem? Seja muito bem-vindo O que o senhor deseja? Oh, um carro? Sim Mágico Posso te explicar? Turbo, quatro cilindros O que você está dizendo? Vai lá Vem ver? Não! Espero que você está prudindo os animais Oh, yes! Yes! Caricol no controle. Ok. Caricolzinho a espertura. Gostei dos bichinhos de pelúcia, é muito fofo. Após o número do Jim Carrey, ele pediu uma cadeira. Vamos ver o que vai acontecer. Não! Fala bem alto, Nicole. Abra as cortinas agora. Nossa atração, meu querido, inconveniente, foi inspirada no quê? Uma coisa que eu fazia na escola, andava lá em Pinholzinho e fui mandado embora da escola. Não fiz isso daí, mas aquilo é só gosto. Ai, meu Deus do céu! A Nicole não aguentou, olha. A Nicole não aguentou, olha. O Gui se rachou de rir a hora que viu que o alfinete bateu a cabeça. Ei, meu Deus do céu. O que é isso? Posso fazer uma pergunta? É alfinete. De quem foi a ideia? Por favor. Só me fala quem teve essa ideia. Sua. Ai, muito bom. Você achou muito bom, Nicole? Então fui eu que tive a ideia. Eu achei uma bosta. Ninguém perguntou sua opinião, cala a boca. O Eros tem talento pra motorista. Eu achei muito criativo. Agora, não sei se fazia parte do número ali, a testada do alfinete no cenário, mas eu achei muito engraçado. Ele ficou uma cara de caminhoneiro mesmo. De caminhoneiro não, né? Quem dirige ônibus é o quê? Ônibuzeiro. Motorista. Motorista. Ônibuzeiro. Chegou o momento agora de vocês votarem uns dos outros para fazer o castigo da janela com barro. Porém, antes disso, eu queria só te avisar que no intervalo da gravação eu ouvi a Carol falando essa Nicole tá caída, já tá velha, não deve estar no problema. Não gosto de causar discórdia, mas ela tava num canto falando ali. Imagina. É, eu não ouviu o que você falou, mas que você tava com o Xixiana ali, tava. Só pra te avisar, o grupo azul pode não votar, não deu certo. Tem que arrumar a briga, não deu certo. Quem é que nunca deu uma lambidinha no barro? Quando eu era criança, eu acho. Comia barro? Acho que sabonete. Uma vez eu comi um sabonete. Eu acho que não é coisa pra mãe fazer, não, viu? Olha, eu já comi muita poeira na sua vida aí. Nossa Senhora Aparecida. Não é agora que eu vou voltar a comer terra, não. Eu acho que não ia ficar bonito você ali também fazendo isso, porque você é uma menina, eu acho. De preferência aquela que é mais bandida, entendeu? Te extraiu. De preferência que te beijou, Gui. Inconveniente, você vota em quem e por quê? Pela posição que tá a janelinha ali, acho que ia ficar bonito a Ana Paula ali agachada. Hoje eu não vou ferrar o Gui mais uma vez, portanto eu vou votar na mulher que eu acho que vai fazer bonito ali. Me colhe balas. Obviamente, inconveniente. Eu vou votar na Karol, que eu acho que ela é safada. Ela beijou o Edu e fez meu amigo sofrer. Alfinete, eu gostaria muito de ver você dando uma lambidinha no vidro, então eu voto na Ana Paula. Pô, cara, que situação, olha. Ah, mas você tem dúvida em quem você vai votar? Tem uma mulher aqui que eu já me apaixonei, e a outra eu posso me apaixonar. Mas é o seguinte, eu não sou cara vingativo. Vou votar na Nicole. Nossa! Você tá muito votando. É trouxa, meu. O cara quando nasce pra ser trouxa, é trouxa até o final. A Nicole foi lá, te beijou. Você merece apanhar. Domingo, eu não vou pedir ajuda pra ele, não. Não pede ajuda mais. Pois o Brasil entende, pô. O Brasil, p***, você é médio. Você é médio. Fique na posição, por favor. Lembre-se que a janela boa é uma janela bem limpinha. Tem que fazer o que com barro? Engolir? É lamber, tem que lamber tudo. Tem uma água pra me ajudar. Lama nada mais é do que terra com água. Já contém água aqui. A vontade, pode começar a lamber a janela. Vai. Tá gostando, Nicole? Pensa que você vai pagar um pouquinho de pecado. Vai ficar limpinha pra pecar de novo. Vambora, a janela tem que ficar limpa. Vambora. Mas já deu, né? Falei que eu só quero a Nicole falando. Vamos lá, Nicole. Comentário. Gosto pra amolecer, gosto. Não dá pra pedir os comentários. Fica pesado. Pensa que você tá no lucro, Fê. Que podia ser cocô aí. Tá bom, chega. Salva de palmas. Tem outra janela ou é essa a mesma pra Nicole? É a mesma? Dá uma limpada pra ver se uma não passa doença pra outra. Tá limpo esse barro aí. Como que é um barro tá limpo? Esse barro da argila é orgânico. O máximo que tem é esse que é sossomose. Cossoconomose? O que que é isso? Cossonomose. Uma banda. Pode ficar à vontade, Nicole. Tá com cheiro ruim. É o tamanho da linha. Mais rápida que a Ana. Ê, beleza. Essa Nicole é sensacional. Também você tá esfregando tudo na cara, Nicole. Calma que tem um pano que eu achei no chão. Ai, não pode. Ah, você beijou o Gui, não pega nada. Isso aí é... Volta na Nicole. Volta na Nicole. Tá bom, Nicole. Eu gosto muito da Nicole. Não quero ver você sofrer. Sapa de palmas pra ela. Parabéns, Nick. Vamos aqui encerrar esse quadro maravilhoso. Você quer tentar fazer o encerramento? Não. Atravatizada. Tô. Tá, então muito obrigado. Boa noite, muito obrigado. Certo? Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Você viu a caveirinha? Você não sabe o que essa caveirinha faz. Você me imagina dando de ver essa caveirinha. Japonesa, você já escolheu o seu voto ou não? Pra quem você vai votar? Pro nosso querido poderoso ou vai votar no Zé Cachorro? Eu achei muito bacana hoje. Melhorou bastante o Gui. Mas eu acho que pra semana que vem eu quero ver o Poderoso. Você quer ver o Poderoso? Eu acho que semana que vem o Zé Cachorro já dá voto. Muito bem. Então você tem que votar no seu quadro favorito. Tem que estar pau a pau o negócio. Tem muita gente votando. Vá lá e dê o seu voto. www.scol.com.br Se você curtiu o Poderoso, você vai curtir o Poderoso lá no site. Se você curtiu o Zé Cachorro, curte o Zé Cachorro. Poderoso. E agora chegou aquele momento da trollagem do bola. Do bola e do bolinha. Só que antes eles fazem uma... Um miguezinho. Um miguezinho. Então vamos assistir e na sequência a trollagem com as panicadas. Por favor, vamos lá. Muito bem, rapaziada. Começa agora mais uma prova sensacional aqui no Pânico na Band. Certo? Aqui ao meu lado ela, sensacional, carioquíssima, Renatinha. Eita, parabéns, hein? Oi, tudo bom, Bola? Babi, maravilhosa, sensacional. Babi, preparada para a prova? Preparada. Muito bem, Babi. Aquela voltinha devagarzinho para a alegria da rapaziada. Aqui ao lado da Babi, Dani Carmona. Preparada, Dani? Preparada. Aquela voltinha, por favor, bem devagar. Parabéns. E desse lado de cá, ela, sensacional. Ana Paula, tudo bem? Tudo bem, Babi. Preparadíssima? Prontíssima. Aquela voltinha da alegria. Muito bem. Daqui a pouquinho vocês vão ver a trollada que elas caíram. Nós fizemos ontem à noite. É um negócio maravilhoso. Eles já chegaram no quarto. Agora a gente vai aguardar elas dormirem. Por aqui eu aviso o cara para ele descer, o Freddy Krueger maldito. Agora vocês vão entender o que vai ser a prova da Lula. Vocês vão para aqui, um lado a outro. É uma competição entre vocês. Time preto contra time vermelho. Chegando aqui vocês vão colocar esta meia calça na cabeça. Chegar na Lula vocês vão ter que morder a Lula, arrancar um pedaço dela e ir para a próxima. Então vocês vão ficar meio assim. Aquela que conseguiu chegar ao final mais rápido vence a prova. Aquelas que ganharem vão para a final. Entendido? Queria saber como é do semifinal se eu sou com ela e ela é comigo e ela é com ela. A gente é muito baixa. É uma perna de pau? O que você ganha? Então vamos começar agora aqui no Pânico na Band a prova da Lula. Vai comer Lula, Babi? Não, não gosto de peixe. Mas Lula não é peixe. É peixe. Ela é do mar. Entendi. Muito bem. Nossas atletas estão posicionadas. De vermelho Dani, de preto Ana Paula. Coloquem as meias e vamos começar a prova. Vamos lá. 3, 2, 1. Valendo! Vambora, vambora, vambora. Vai Ana, vai Ana. A Dani já mordeu uma. Não pode usar a mão. Pega por baixo. Por baixo. Por baixo. Isso. Vai, vai. Vai Ana. Boa, vai. Ana embalou. A Ana embalou. A Ana está bem. A Ana está super bem. Vamos lá. Vamos Dani. Vamos mulher. Rápido. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vai. Passou. Time vermelho na frente. Vamos lá. Parou, parou, parou. Vitória do time vermelho. Papelão Pei está chorando. Que horror. Qual foi a tua maior dificuldade? A Lula estava muito alta, que eu sou pequenininha. E tinha uma corda me puxando, quase arrancou minha cabeça. A ideia é essa. Parabéns, você já está na final. Vamos ver contra quem você vai disputar a final. Pode vir que eu ganho de novo. Vamos para a próxima aula. Muito bem, vamos começar agora a segunda semifinal. representando o time vermelho Babi e o time preto Renata. Coloquem as meias. Na hora que eu falar valendo, vocês podem começar. Vai ser velonado. Ó, Babi. 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 Você não pode abrir o buraco com a mão. Tá? Preparadas? Não. Valendo. Vambora, vambora. Babi começou bem. Babi começou bem. Babi perdeu. Pode, pode, pode. Renata na frente. Renata na frente. Vamos lá, Renata. Babi, vai. Vai, Rabi. Vai, vai. Vai, tem que arrancar o pedaço. Tem que arrancar o pedaço. Vamos lá. Morre. Renata tá indo bem. Renata tá indo bem. Renata tá indo bem. Porra, Renata. Porra, Renata. Renata na frente. Babi. Vai, Babi. Vai. Vai, Babi. Vai, de frente. Não de lado. De frente. Renata na frente. Renata na frente. Vai, Babi. Vai, Babi. Vai, Babi, morte. Vai, Babi, vai, vai, vai. Babi, morte, morte, Babi. A Renata vai acabar. A Renata vai acabar a trinsão, Babi. Vai, Babi, vai, Babi. A Renata ganhou. Vai, Babi. Continua, Babi. Vai. Vai, Babi. Vai. Força. Ai, que negócio pedido. Morte. Ai, que nóis. É. É. Vai pra próxima. Vai pra próxima. Vai, Babi. Vai, Babi, não. Vai, tá tudo torta. Tá vendo o bicho. Vai, Babi. Tem o quê? Tá vendo o bicho. Vai, seu bicho. Vai, morte, morte. Aê, Babi. Tua participação foi horrorosa. O que você achou da prova? Ai, que nojo. Bagulho nojento. Sustou de Lula? Não, porque tem só Lula na minha boca. Sustou. Sustou. A nossa grande final vai ser em Renata e Dani Carmona, certo? Vamos pra grande final agora. Vamos lá. Muito bem, chegamos à grande final da prova da Lula. Dani Carmona de vermelho, Renata de preto. Vamos ver quem vai ser a grande vencedora dessa prova. Menino, você apertou aí, infeliz. Foi eu não. Não, não foi você, não. Você vai ligar o motor. Vem pra cá. Vem pra cá. Meninas, coloquem as meias. Hora que eu der o valendo, vocês podem começar. Valendo! Vamos embora, vamos embora. Dani começou bem. Dani começou bem. Empatada por enquanto. Vamos lá. Vai, Renata. Vai, Renata. Vai, Renata. Vai, Renata. A Dani tá na frente. A Dani tá na frente. Vai, Reni. Vai, Reni. Vamos lá, vamos lá. Dani na frente. Dani na frente. Vamos embora. Vamos lá. Vai, Renata. Vai, vai, vai. Vamos lá, Dani na frente. Dani na frente. Atenção, time vermelho na frente. Vamos lá, Reni. Vai, Reni. Vai, Reni. Vai, Reni. Atenção. Dani na frente. Puxa! Vai, Reni. Vai, Reni. Vai, Dani. Vai, Renata. Vai, Renata. Tô cansando. Vai. Vai, vai. Não, não mordeu. Não mordeu. Pega com o bota. Vai, vai. Vai, Dani. Vai, Dani. Vai, Dani. Vai, Dani. Vai, Dani. Atenção. Vai, vai. Acabou. Vai, Renata. Vai, Renata. Vai até o fim. Mostra que você é boa. Vai. 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 Volta mais uma agora no final que você embalou, mulher. Beleza. Pô, estão me roubando. Eu falei. O negócio do buraco tem um dedo pra botar a boca. Ela gosta do buraco maior, pessoal. Muito bem. A nossa grande campeã da prova da Lula foi ela, Dani Carmona. Ei! A gente é nóis. A gente é nóis. Não percam, daqui a pouquinho, aqui no Pânico na Band. Uma trollagem horripilante. As meninas comeram o pão com o diabo amassou. Eles já chegaram no quarto. Cadê a hora? Agora a gente vai aguardar elas dormirem. Por aqui eu aviso o cara pra ele descer, o Freddy Krueger maldito. Tá! Tá! Fred! Ah! Ah! Então é o seguinte. Gente! É assim que funciona. Tudo que eles... A Renatinha tava lá também, né, Renatinha? Você tava lá? Tava. A Renatinha tava lá. Ela é a nossa parceira. Tudo que esses caras fazem, o bolo e bolinha, eles levam as meninas. Onde é que é essa locação aí? É em Bragança. É em Bragança. Eles foram pra Bragança pra gravar esse negócio de dar os Lula pra ligar a câmera 18, que os caras gostam muito. E aí o que acontece? Eles vão lá e eles falam assim, ah, tem que dormir no lugar. É, dormem porque vai gravar muito cedo e vocês têm que dormir. E aí vocês vão ver, na sequência, o que essas duas bestas fazem com as nossas lindas paniquetes. Muito medo. Eu sou absolutamente contra esse quadro. Se tivesse que votar, eu votaria contra esse quadro. Mas eu preciso do seu voto pra saber se o Poderoso continua semana que vem. Boa, boa. Ou se o Zaca Show vai tomar o cinturão do nosso querido Poderoso. Me parece que nunca esteve tão disputada a votação. Opa, opa. Nunca esteve tão disputada. Então, agora é sua última chance de votar antes que a gente encerre os nossos números. Boa, boa. Então, vá votar no skol.com.br barra pânico. Se você quer que o Poderoso volte, dê o curtir para Poderoso. Se você prefere o Zaca Show, dê o curtir para o Zaca Show. Agora você vai ver as barbaridades de bola e bolinha. Pode rodar aí. Vamos lá. Boleta. Mais uma vez eu peço para o caro telespectador de casa prestar muita atenção nos detalhes que nós lhe ofereceremos para eles entenderem realmente a trollagem que nós faremos agora. Nós estamos onde, Boleta? Estamos em Bragança Paulista, à beira de uma represa. Ali no fundo está o negócio da matéria que vocês já viram. Faremos uma trollagem com Fabi Muniz, o nosso alvo principal sempre, Dani Carmona, Ana Paula Leme, que chora, nunca mais fazer isso comigo. Filha da p***, você nunca mais faz isso comigo. Mas você está bem? E teremos hoje também a participação da Renata, só que ela será a nossa cúmplice. Porque para acontecer tudo aqui, é um negócio muito complexo, precisamos ter uma pessoa infiltrada que será a Renata. A gente falou, chega a noite, que a gente vai gravar amanhã muito cedo, vocês têm que dormir aqui. Assim que as meninas chegarem, a Maíra, nossa produtora, que também já vai ajudar a gente, ela vai encaminhar as meninas para o refeitório para jantar. E na mesa, já estará ela, a Renata, já está a postos, as meninas vão sentar aqui, jantarão normalmente. Ali você pode reparar que existe um set terminando de ser montado. Então preste muita atenção que aqui vai acontecer a primeira parte da trollagem. Aí a Renata vai ver essa placa aqui. Vai vir mexer aqui, vou tentar ligar o som, tal e coisa. Ela vai atuar aqui, vai colocar aqui o jogo. Nossa, gente, eu lá no Rio jogava muito isso aqui, isso aqui é bom, que atrai os espíritos e isso aqui lá. E vai dar um chaveco para as meninas. Vem aqui que vamos jogar. Aqui dentro do triângulozinho tem um ímã. Mexe espírito. Aí. Temos uma pessoa aqui embaixo. Ele está vendo aqui através de uma tela para ele poder mexer o triângulo. Eu vou estar falando diretamente com ele. Então a Renata tem umas perguntas já pré-determinadas, que ela vai começar uma conversa leve com o espírito. E ela vai chegar num momento que vai começar a falar, nós vamos pegar a loira, loira, que é a Babi Muniz. Em um determinado momento a Renata tem que falar, prove a sua existência sem ser mexendo no tabuleiro, para eu ver se você realmente está aqui presente. A gente vai fazer cair um livro daqui. Aí depois elas vão estar meio assustadas, eu vou dar uma outra ordem, que do nada vai acontecer isso. Vocês não acreditam na morte. Não. Mas fiquem sabendo que eu acredito em vocês. Ai, meu Deus. Que coisa genial isso. Depois que tudo isso acontecer, iremos para a segunda parte dessa trollagem, que é o quê? Vamos dormir. Colocamos Babi Muniz junto com Dani Carmona, que elas sempre dormem juntas. Num quarto, a Mayra põe a mala da Babi aqui para dormir. Hora que ela dormir, isso aqui se abre. Se liga no Fred, vai estar uma penombra, não estará claro dessa maneira. Aí, a hora que ela estiver dormindo, eu e o Bola vamos estar vendo tudo isso. Vai começar a descer o Fred, só tem o pescoço Kruger. E em cima da Babi que está deitada ali. A hora que chegar aqui, isso aqui dá um tranco. Quando der esse tranco, agarra e encosta na Babi. A hora que ela abrir o olho, espero eu que ela corra para lá. Quando ela correr para cá, desesperada, caso ela vire para cá, olha o que temos. Isso vai vir para cima dela. Não acaba a trollagem. Ela vai correr que nem uma louca. Ela vai vir para cá. Eu e o Bola estaremos com uma roupa de morte e o rosto pintado de esqueleto. Perfeito. Eu e o Bola estaremos aqui. A hora que ela aparecer aqui, a gente acende a luz e... Êêêêê! É, faz um... alguma coisa. Tá, vocês entenderam, é uma trollagem muito complexa. Começa agora mais uma trollagem no Pânico na Band. Você pode perceber, já estamos com a roupa para assustar no final. Aqui temos a monitoração. Renata, ó, ela tá lá fingindo que tá jantando já. Se der qualquer problema da minha comunicação com ela, eu vou usar o celular via mensagem. Aqui eu falo com o produtor e aqui eu falo com o rapaz da mesa. Oi, mãe. E aí? Pô, eu tô cansada. Gente, tá bom, né? Não precisa ficar de nada pra trazer. Ah, sei lá. Falaram que eles vão esperar ela chegarem pra eu for trazer. Tá, eu vou lá pra eles sentando. E aí eu já vejo do quarto. Será que vocês chegam, Renata? Ai, tem pouco tempo. Eu tô com saudade de vocês. Eu também tô com saudade de vocês. Vamos gravar com vocês. Gente, vocês estão desfomeadas, desesperadas. Pode trabalhar. Rádio é silencioso. É rádio que o pessoal da SWAT usa muito quando tem sequestro. O cara tá entrando devagar, vai... Aí o bandido já mata. Usa esse mesmo rádio. Agora ele tá vazando, ó. A equipe vai vazar pra deixar ela fechada à vontade. Pode levar ela embora. Vai daqui uma meia hora, uma hora de volta. Se vocês terem uma coisa, o barco vai, tá bom? Vamos aproveitar. Obrigada. Eu tô falando com a Renata aqui. Puxa uns assuntos estranhos do tipo... Gente, o vesgo é chato, né? Caraca, o vesgo é muito chato, né? Na moral. Ele fica com a pessoa 10 horas com a mesma pessoa. Ele fica falando, entrevistando 200 horas da pessoa. Acho que eles estão falando que o vesgo é chato mesmo. Ah, vá. Minha mãe dele gosta dele. Não tem bagulho de alvo ali. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, não. O quê? É aquele negócio ali, não é aquele jogo maldito? Ali, ó. Eu achei que era um negócio de tirar o álcool. Não vai lá, Renata. Não mexe. Não, Zé. Não mexe. Não mexe. gente fala sério não olha só ela tá chorando já ela viu o tabuleiro problema já começou a chorar não gosta ela tá falando não gosto dessas coisas não gosto gente não vem cá vem cá vem cá a gente fala sério vem cá a carmona tá inconformada falando que não pode brincar disso tem um medo de ter medo dos vivos é muito mais perigoso também acho tá certo é isso aí brinco de tempo todo gente a gente brinca em casa com esse negócio não sério sabe porque que é bom porque você pode perguntar e ele responde é tipo jogar carta só que é muito mais fácil a renata botou na filha a menina do exorcismo ela mexeu com isso aí dentro do hotel ah não depois você come vem 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 ah vamos gente só um pouquinho só um pouquinho agora que você achou agora vambora ela tá brigando com as meninas pra fazer vai lá como quem não quer nada dá um migué e fala só eu faço direto é legal você fala com os caras que já morreu eu brinco direto é da sua amiga é só pra ver o que elas falam ai é um joguinho eu tô muito fresca cara que demônio e nunca vou brincar nunca foi humano o espírito nem adianta porque eu nunca vou brincar gente é preciso que vocês nunca brincarem disso eu brinco toda hora gente vocês nunca quiseram tipo saber alguma coisa não perguntar pra saber alguma coisa do futuro deus me responde tudo que eu quero saber nada eu tô quietinha deus me responde tudo que tu quer saber nada eu tô quietinha deus me responde tudo que tu quer saber ó e eu vou ter micadane eu vou jogar sozinha gente ó saiu correndo é porque ela falou ela tá chamando os espíritos elas saíram correndo ó e vem embora você quer invocar espíritos é isso? não pai nosso que estás no céu santificado seja o vosso nome tem alguém aí? ai occasion tem ninguém ai Vegan quem tá ai? ela crito de medo que estão comendo pra caramba a fome não verdadeira é o terceiro repeteco já gente que tá andando Vamos fazer o circo pegar fogo? Eu vou mandar o cara mexer um pouco o negócio. Mexe só um pouquinho. Gente, se vocês forem embora, ele vai atrás de vocês, hein? As duas. Estão no fundo do salão, desesperado. Olha a cara da Carmona, se liga. Olha, ela tá mais desesperada que a Babi. Vai embora. Eu posso sair, ele não vai sair, não adianta. Vai embora. É, só que ele vai escolher alguém pra ficar em cima agora. Vai embora. Escreve Babi. B. A. Vou pro C. Você tá no C? O espírito. Sobe um pouco, menino. Sobe um pouco aí, para um pouco aí. E agora vai pro A. O espírito é analfabeto. B. Agora o I, vai pro I. I. Babi. Tá te chamando. É por sua causa que ele tá aqui, Babi. Jogou. Jogou. Para, é o jogo. Depois escorrega, cai, quebra a perna, não sabe por quê. Tadinha da Babizinha. Tá desesperada. E essa é a primeira parte da tolagem ainda. Imagina o quarto. Gente, é sério. Vamos resolver logo isso de uma vez? Vocês não conseguem encarar um problema, cara? Renata, por favor, vamos mandar ele embora? Vai pro não. Vai pro não. Vai pro não. Para. Não. Ai, ele falou que não vai. Ora, Babi, se você não vier aqui, sabe, pra esse negócio ir embora, eu vou te pegar pelos cabelos, vem. Vai tá no seu quarto? Vai tá atrás do seu quarto. Vai tá em cima de você, na cama. Você vai abrir o olho e vai ver o bicho. Bora, Babi. Vai ver o bicho. Vai ver o bicho, mas quem mexe com isso aí? A Renata conseguiu convencer. A caramuna que tava com medo foi até ali. A única que não foi até lá agora, a Babi tá irredutível, a Babi. Então a gente pode ir embora? Não. A Renata vai falar, pra ver se cai o livro, ó. Dá um sinal, então, de que você tá aqui mesmo, sei lá, fora do... Sem ser... Ai, gente. Vocês vão largar isso aqui mesmo. Escreve agora. A... G... O... R... Agora. Legal, Renata, essa brincadeira, muito bacana. Minha brincadeira? É a sua que eu tô mexendo, né? É você que chamou. Ele te chamou. Eu não vou. Babi. 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 Babi o leiro todinho. Se você pedir pra Renata perguntar o que vai acontecer com quem não vier, escreve morte. O que que vai acontecer com a Babi que não vem? M. Ó. Ai, meu amor, não. É. Ele vai me convocar até o Iain. Não vou. Não vou. A gente não vai acordar, mãe. A gente vai acordar agora. Vai acordar, amor, que a pessoa acorda agora. Tava divertido? Vai lá, vai brincar. Vai lá, porque você tava brincando lá, igual até agora. A Fifi solta a primeira parte da TV. Fifi, pode pra ele ir embora, então. Você não acredita, amor, mas fiquem sabendo que eu acredito em você. Ok, papai. A Babi tá chorando muito, tá aí com a Babi? Não pode brincar com isso aí. Eu sei que as coisas estão ruins. Bora, Renata. Ai, meu Deus. Agora ele não adianta mais, ele já deu o recado dele. Ele falou. Não entendi. Vocês não acreditam na morte, mas a Márcia acredita em vocês. Eu falei que ele ia ficar brava, mãe. Eu falei que ele ia ficar brava. Ai, gente, tem um negócio... Eu tô fechando aqui, gente. Eu disse pra mim que é que essas coisas eu falei desde o começo. Ninguém me ouve, ninguém me ouve. Quando eu quero dar medo, ela tá com baria. Ninguém me ouve. Agora tá todo mundo aí, ferrado. Maíra, alguém tem que me avisar que ela tá no banheiro, que eu posso ir pra ali sem a Babi me ver, tá? A televisão ligou, o bicho tava na televisão e... Não, é só andar sozinho, porque vai ver, sei lá. Vamos pro quarto. Não, não, não. Vamos pro quarto. Vamos pro quarto. O espírito tava ali, cara. Ele apareceu na televisão. Amanhã, uma de nós tinha que fechar o portal aberto. Eles já chegaram no quarto. Agora a gente vai aguardar elas dormirem. Por aqui eu aviso o cara pra ele descer, o Fred Kruger, maldito. Você não devia ter saído de logo. Eu vou rezar muito. Não, não tinha. Não, não tinha. Tá doido. A Dani viu, eu só fui lá pegar aqui. Cara, eu brinco de estudo. Eu vou rezar com você. Ele veio pra ele queira falar com você. Vamos, vamos lá. Tchau, gente. Tchau. Tchau. Oi, vai ficar funcionando. Reza, viu? Tá bem, Dani? Tá, tá bem, Dani. Consegui ir dormindo. Amiga, eu falo a luz. Calma, vamos dormir com a luz acesa. Dani, o que que você derrubou? Não fiz nada. Amiga, deita aí, vai. Quem você derrubou? Não tem nada. Babi, deita logo, vamos dormir. Eu não quero que eu conte essa piada pra não esquecer o que aconteceu. Eu não vou esquecer. Fica aí, brincando. Ai, eu não tava brincando. Agora dá se pena de mim. Eu não tava brincando. Posso me contar de mim? Não, tá muito pequena essa coisa. Nossa, Dani, você é uma bela amiga, viu? Beleza, quando você estiver com medo, eu nem vou falar de mim. Como é que você vai dormir aqui, João? Eu tô com medo. Dá a mão. Não, Dani, devolve comigo. Deita. Ai. Você veio na cara de todas borradas. Ou dormi, ou rolau, você vai acordar riquiça. Aí você vai meio que assustar de verdade. Você só tá muito impedido, eu não vou dormir. A gente não vai impedir que tá tudo bem. Dá em relax, você fez. Aqui são os espelhos que a gente colocou para esconder a câmera. Eu preciso, gente, de uma operação nas marinas. O que eu fiz pra merecer isso? Boa noite. Tá, boa noite de esquerda. Boa noite. Pode abrir a cortina e dê seu boneco. 1, 2, 3, he's comin' for you. 3, 4, better lock your door. 5, 6, grab your crucifix. 7, 8, gonna stay up late. 9, 10, never sleep again. 10, 11, 3, 2, 3, 4, 2. 10, 2, 3, 2, 3, 4, 2, 3, 5, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. 10, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 1. 2, 1, 2, 1, 1. Está vindo para cá, tá mais pra ninguém. 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1. Ô, Babi, para, 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 a gente aqui. Ô, Babi. Para. Hoje foi difícil, hoje, né? Tem um negócio lá no quarto. O que tinha no quarto? Eu não vi. Você assustou tanto assim, você não sabe nem o que é. A gente que colocou lá, Babi. O negócio da mesa, tudo a gente. Não é. É, não, era aqui. Eu vi de verdade que é embora daqui. Aqui está mal assombrado. Não estava. Pode ficar tranquila que não está. O Emílio falou que não ia ter mais nada. Eu ouvi. Agora você acredita nele? Não. Essa foi a que você mais odiou de todas? Foi. Mais que a do fogo? Mais. Eu pegar fogo, tudo bem. Tudo bem. Você é destra ou canhota? Eu não sei. Pergunta difícil também, né, irmão? Pede para eles não fazerem mais isso com você. Eu não aguento mais isso. Eu quero tacar alguma coisa na sua cabeça. Pode tacar, pega uma pedra, pega o que você quiser. Pode pegar. Eu não sou frouxo, não. Você acha graça ficar mangando da cara dos outros, né? Eu não acho. Você acha? Você acha? Acha sim. Acha, sabe o tanto que ele deu de risada. Acha sim. Sem querer causar discórdia entre quem trabalha no programa. A Renata sabia de tudo. Eu não quero mais falar com ela. Vamos dormir? Não. Não vai dormir nem um pouquinho? Amanhã te grava. Não, não vou dormir nunca mais. Quero ir embora, é para a minha casa. Mas não dá para você ir embora agora, porque não tem nem como ir embora, Babizinha. Não vou de pé. Então se despede aí. Dá tchau, Matula. Dá tchau. Tchau, gente. Eu não quero nunca mais ir aqui, nesse lugar. Está todo mundo aqui mangando da minha cara, né? Fazendo o quê? Mangando da minha cara. O que que é mangando? Tá suando. Eu tenho raiva de vocês. Eu tenho ódio. Nunca fiquei tão zangada na minha vida inteira com você, com o Emílio, com o Alan. Espero que vocês tenham gostado dessa trollagem que o Bola criou. Foi você que fez, né? Não gostei. Eu sei que você não gostou. Eu prefiro é decolar no pescoço dele. Também. Isso eu prefiro faz tempo. Vamos lá. Vamos dormir. Vem. Vamos dormir. Tá bom. Mas vamos lá para cima, que aqui está... Aqui está frio. Vamos. Vem. Muito bem. Olha, é o seguinte. Preste muita atenção no que eu vou te falar. Você já pensou fazer um estágio aqui no Pânico? Guaraná Antártica vai te ajudar a entrar para essa turma de malucos aqui. Não é isso, Raul? Bem, é isso aí. Olha que de calouro. Eu entendo, Emílio. Rota o VT, vovô. Olha o VT, olha o VT. Ei, você aí. Tá bundando aí no sofá sem fazer nada? Então chegou a sua vez. Começa agora a seleção de estagiários mais pirada da TV. Ô, Fulento, como é que faz para participar, hein? Para concorrer, você tem que montar um GIF autobiográfico desses que viraram moda nas redes sociais. Tem que ser original, divertido e criativo. Selecione suas fotos e envie no site www.guaraná.com.br barra estagiário. Você vai encontrar o passo a passo para montar e enviar o seu GIF autobiográfico. Os autores dos cinco GIFs mais bacanas vão disputar provas mais malucas do pânico. E aí, acha que passa no teste? Pata! Então não marca a touca. Corre aí, bicho. Monta seu GIF e posta lá. Formou? É isso aí. É isso aí. Vem aí o novo estagiário do pânico. Você já pensou, meu querido? Você, com toda essa trupe aqui, mais as funny cats. Então você faz o seguinte, você quer ser estagiário aqui do pânico? Para mais informações, o regulamento também está lá nesse site. É guaraná.com.br barra estagiário. Guaraná.com.br barra estagiário. É isso aí. Para o Guaraná Antártica, eu tiro o meu chapéu e vem, galera. Ô Raul, vem ver o negócio aqui, Raul. Eu vou dar um presente para você. Aliás... Eu tenho problema de tourada também. Você tem problema de tourada? Tenho problema. Olha só quem está na capa. Olha só o tamanho da churita. Olha só. Tá gelada, hein? Que bonita. O que é isso, hein? Corta para 18. Belo salmão, hein? Vamos levar hoje para casa, né? Para dar aquela esfoliada, né? Todo mundo quer trocar, né? Quem é o Gui? Olha lá, Gui. Olha lá, Gui. Olha lá, Gui. Só no papel. Você lembra, Gui, quando você foi lá para... Como é que chama? Eu lembro. Esse aí só chupa bala com papel. Eu posso ver? Deixa eu falar um negócio. Carol, eu posso dar para o Gui ou não posso? Dá você, Carol. Você vai dar para o Gui? É o único jeito, Gui. Não vai me ajudar muito. É o seguinte. Deixa eu falar sério agora. Olha, que legal. Sorriso do Agar. Na volta aqui do break, nós vamos ver... Opa. Você vai votar em quem, Bola? Eu. Poderoso. Você, Vesgo. Você está em cima. Eu vou votar no Gui, porque o Bola me chamou de chato no outro quadro. Então, Gui Santana, vote Luiz Santana. Depois dos comerciais, vamos saber com quem fica o nosso cinturão do humor. Daqui a pouquinho a gente vota. Pânico na fonte. Pânico na fonte. Vou apertar. Mas não vou acender agora. Vou apertar. Mas não vou acender agora. Se segura a mão. Pra fazer a cabeça tão ruim. Muito obrigado, banda Viva Noite. Ó, quem quer as camisetas do Pânico? Tem um monte de modelo bacana na loja do Pânico. Tem cadernos também. E sim, hein? Eu vou dar essa camiseta pra você. E sim. Olha a caderno. E esse caderno vai pra você. Vocês querem saber... Lógico. Vocês querem saber quem levou o cinturão. Segundo informações que eu tenho aqui da nossa produção, nunca, nunca nós tivemos tantos votos. Rolou. Foi o recorde. E nunca foi tão acirrado como neste domingo. Briga feia. Uma disputa muito acirrada. E nesse momento em que nós estamos fazendo um suspense... Tá empatado, né? Eu... Pedro Bial me ligou. Ligou. Eu estava dando uma gola pela manhã. Pedro Bial, ele falou o seguinte, você tem que falar algumas palavras bonitas antes de determinar. Quem vocês acham que vai levar esse cinturão? Guilherme Santana. Guilherme Santana. Eu acho que independente... Calma. Você sabe que os monges, os monges são sábios. E você sabe que os monges têm uma frase muito interessante para esse momento. Os monges dizem o seguinte, querido telespectador. Para você ganhar, é preciso você perder antes. Guilherme Santana. Eu digo para você uma coisa. Os monges não entendem absolutamente nada de humor. Porque quem continua com o cinturão é o nosso poderoso castiga. Muito obrigado pela sua audiência. Continuem na sintonia da Band. Domingo que vem estaremos de volta com mais um Pânico da Band. Tchau. Obrigado, galera. Valeu. Até domingo que vem. Eu vou apertar, mas não vou acender agora. Vou apertar, mas não vou acender agora. Se me segurar, não. Pra fazer a cabeça demorar.